Bom dia a todos! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, João Zidro! Bom dia a todos! Vamos dar início à nossa sessão 1404. Temos aqui uma aprovação da ata, essa é a nossa sessão virtual, é a quinta sessão virtual. Temos uma ata a ser aprovada, a ata da sessão 1403 deste plenário, de 21 de maio de 2020. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão, e o que discordarem podem se manifestarem. Aprovada a ata. Passamos ao julgamento de processo, o processo 132-178, e tem como relator a sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro, a quem eu passo a palavra. Presidente, só uma questão de ordem, estou aqui, mas o pleno está completo, não é isso? Eu não tenho processo, então vou me retirar, mas estarei ouvindo, se o senhor precisar de mim, é só chamar que estarei à porta. Obrigado, conselheira, seja bem-vindo. Bom dia. E a vontade. Com o processo, com o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado e a silência. Este processo trata da prestação de contas anual da Credata de 2018, que teve como responsável o gestor o senhor João Pereira da Costa, é daquelas empresas que estão em andamento pelas dívidas trabalhistas, a receita, a despesa executada foi de R$ 8.625.000,00, e a maior parte das suas despesas era pagamento de vencimentos, obrigações patronais, pagamento de dívida, na análise foi apontada apenas uma pequena incorreção no balanço, na parte de estoques, que foi resolvido na defesa, o doutor Paquês se manifestou através do ilustre procurador, doutor Sérgio William Mendoza. O relatório, Sérgio. A palavra, a sua excelência, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se da prestação de contas da Credata exercício de 2018, após a fase do contraditório, a área técnica deste tribunal certificou a regularidade dos atos de gestão analisados. Com essas considerações, o procurador Sérgio Cunha Mendonça opina pela regularidade da matéria. É o parecer, senhor presidente. A palavra, a sua excelência, o relator para o seu voto. Nesse mesmo sentido, excelência, pela regularidade das contas, o senhor João Pereira da Costa, da Credata exercício de 2018, após o ativamento dos autos, é como voto, excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Eu voto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Adocineia se encontra? Com o relator. Obrigado, conselheira. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade o termo do voto, conselheiro relator. Passamos ao processo 128-593. Tem como relator agora, a sua excelência, o conselheiro Ronald Polanco, que eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente, nobres conselheiras, conselheiros, querida Érica, bom dia a todos. Tratam os autos da prestação de contas da Prefeitura de Porto Valter. Referente ao exercício orçamentário financeiro de 2017, a responsabilidade era o prefeito de então, José Estefani Barbarie Filho, relatório preliminar da área técnica, as folhas 214 a 303, as citações pessoais ao contador, a folha 308, e ao prefeito, folha 309, certidões de prazos, 310 a 313, os responsáveis citados, é o prefeito, e o senhor Marcos, Tiago, Sarax, Oliveira, o contador, apresentaram defesas, defesas, as folhas 318 a 449, relatório conclusivo, folha 452 a 469, e segundo análise técnica, restaram pendentes de regularização e as irregularidades escritas nos sub-itens 323.2.1 e 3 a 3.2.8 do referido relatório. Como o nobre procurador vai falar sobre isso, eu vou passar para ser do Ministério Público, junto a esta Corte de Contas, as folhas 473 a 477. É o relatório, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor José Estefan Barbari Filho, prefeito municipal de Porto Valter, foi encaminhada eletronicamente a esta Corte de Contas em 2 de abril de 2018, em cumprimento aos artigos 1º a 4º, combinado com o anexo 4º, do manual de referência, de que trata a resolução TSEAC no número 87 de 2013. O relatório técnico preliminar encontra-se às folhas 214, barra 303. Citação do prefeito, do contador, senhor Marcos Tiago Sara de Oliveira, às folhas 308, barra 313, tendo estes apresentado defesa conjunta, às folhas 318, barra 322. O relatório conclusivo às folhas 452, barra 469, constatou em seu desabono às seguintes ocorrências. 1. Não envio do demonstrativo da atualização do inventário analítico dos bens imóveis, descumprindo a resolução TSEAC no número 87, barra 2013, artigos 1º e 2º, parágrafo 2º, bem como o manual de referência, quarta edição, a que se refere à luta da resolução. 2. Não confirmação do ativo circulante do balanço patrimonial nas contas bens móveis e imóveis ante o não envio do demonstrativo mencionado no item anterior e a consequente não confirmação do valor do patrimônio líquido, infringindo a lei nº 4.320, barra 64, artigos 94 a 96 e 105, inciso 5, bem como o manual de referência, quarta edição, anexo 4, inciso 13, de que trata a resolução TSEAC no número 87, barra 2013. 3. Não cumprimento do limite máximo de 54% da receita corrente líquida com as despesas totais com pessoal do Poder Executivo Municipal, que registrou despesas a esse título no valor correspondente a 63,23% da receita corrente líquida, infringindo o comando do artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas do exercício, restando a contabilizar o valor de R$ 46.418,83, infringindo o artigo 22, inciso 1, da Lei Federal, nº 8.212,91. 5. Realização de despesas sem indicação de procedimento licitatório ou regular processo de dispensa ou inexigibilidade na aquisição de material de consumo e contratação de serviços de terceiros, infringindo a Lei das Licitações, 8.666,93, e o artigo 37, inciso 21, da Constituição Federal. 6. A ausência de criação do sistema de controle interno, descumprindo o que determina o artigo 23 da Constituição Estatual e artigos 31 e 74 da Constituição Federal, bem como a resolução TCEAC nº 76, de 2012. E 7. Empenho em valor a maior que o contratado referente ao contrato nº 1, barra 2016, firmado com a empresa Vance, assessoria, auditoria contábil IRM-ME, sem indicativo de aditivo, infringindo os artigos 62 e 63 da Lei Federal 4.320, barra 64. O presente processo deu entrada eletronicamente neste Ministério Público de Contas em 2 de abril de 2020. A Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal considerou que a ausência de atuação do controle interno concorreu para as infringências relatadas neste parecer, posto que, dentre as finalidades do sistema de controle interno, destacam-se a avaliar o cumprimento das metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentares no plano plurianual, a execução dos programas de governo e os orçamentos do município, de comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, se exercer o controle das operações de crédito, das garantias, dos direitos e obrigações do município e de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Quanto ao item 3, acima relatado, a Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal considerou apenas o limite da despesa do Executivo, porém, pelo percentual apresentado, é seguro afirmar que a despesa total com o pessoal do município, incluindo o valor do legislativo, também foi extrapolado, infringindo o artigo 19, inciso 3 da Lei Complementar Federal de 101, barra 2000. Quanto aos demais itens, são matérias que se repetem na maioria das prestações de contas municipais, não havendo, em verdade, defesa do gestor sobre a maioria delas. Portanto, ratifico o posicionamento da área técnica. Ante o exposto, considerando o trânsito em julgado no Recurso Extraordinário nº 848-826 do Distrito Federal, julgado em 8 de outubro de 2019, que trata do julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal e a recente decisão deste Tribunal de Contas a respeito da matéria, este Ministério Grupo de Contas opina 1. Emitir parecer prévio considerando irregular a prestação de contas de governo do município de Porto Valter, exercício de 2017, ante as irregularidades descritas neste parecer. e dois, pela abertura de tomada de contas especial nos termos do parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº 38-33 para apurar o valor exato dos bens móveis e imóveis. Este é o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Medoncio. Obrigado, procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Senhor presidente, o nosso voto nos termos do artigo 51-3 da Lei Complementar Estadual nº 38 pela emissão de parecer prévio considerando irregular as contas do governo do senhor Estefanto Barbaria e Filho, prefeito do município de Porto Walter, referente ao exercício orçamentário e financeiro em face das seguintes irregularidades. Bom, já foi citado todas pelo nosso procurador, mas eu vou destacar aqui não envio do anexo 4 demonstrativo da atualização do inventário analítico dos bens imóveis, descumprindo a nossa resolução, 87-2013 nos seus artigos 1º, 2º, parágrafo 2º e o manual de referência 4ª edição de 2016, não confirmação do ativo circulante do balanço patrimonial nas contas móveis e imóveis antes o não envio do demonstrativo do item anterior e a consequente não confirmação do valor do patrimônio líquido, infringindo aqui a lei federal 4.320 barra 1964, artigo 94, 96 e 105, inciso 5º e o manual de referência 4ª edição anexo 4º, inciso 13, não cumprimento do limite máximo de 54% da receita corrente líquida, despesa com o pessoal do Poder Executivo, que chegou a 63,23, aqui infringindo a nossa Constituição Federal e a lei e a lei complementar 101 barra 2000, não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício, restando a contabilizar, portanto, aqui um valor de 46.418 e 83 centavos, aqui infringindo o artigo 22, inciso 1 da lei federal 8212 barra 91, realização de despesas sem indicação de procedimento licitatório ou regular processo dispensa barra ineligibilidade na aquisição de material de consumo e contratação de serviços de terceiro, infringindo aqui a lei federal de licitações no seu artigo 37, da artigo 37, ausência de criação do sistema de controle interno, bem destacado pelo novo procurador, descumprindo aqui o que determina o artigo 23 da nossa Constituição Estadual e o artigo 31 e 74 da federal e a nossa resolução 76 barra 2012, empenho em valor maior que o contratado referente ao contrato 01 barra 2016 firmado com a empresa Avance Assessorismo e Auditoria Contábil sem indicativo de aditivo infringindo aqui os dois artigos artigos 62 e 63 da lei 4.320 barra 63 bom, então o nosso acordo no acordo vai constar nos termos do artigo 89 inciso inciso 2 da lei complementar estadual 38 barra 93 pela condenação do então gestor senhor José Estefano Barbari filho ao pagamento de multa sanção no valor de 7 mil cento eu tinha botado 7 mil mas como tem todas as a questão da educação 14 mil 140 quanto é o valor? 4.280 14 mil em face da ausência de criação do sistema de controle interno e ausência de informações no cito da transparência e aqui eu incluo também o não cumprimento dos percentos do percentual da educação que eu tinha tirado e colocado um valor abaixo para destacar uma multa menor da mesma forma nos termos do artigo 89 mas a multa é os 14 mil que se costuma dar com relação ao não pagamento ao não cumprimento do percentual da educação e também nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual 38 barra 93 pela condenação do senhor Marcos Tiago Saras Oliveira contador responsável pela geração e encaminhamento das informações contábeis e meios eletrônicos ao pagamento e multa a este 7.140 reais por graves infringências novas contadas em razão da não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício pela notificação da origem para que proceda a implantação do sistema de controle interno caso ainda não o tenha feito pela recomendação atual gestor que corrija nas próximas edições das espécies as falhas catalogadas aqui pela abertura também da mesma forma que falou o novo procurador de tomada de conta especial nos termos do artigo primeiro do artigo 44 da lei complementar estadual 38 barra 93 para apurar o valor exato dos bens móveis e imóveis pelo encaminhamento de cópia dos presentes autos Augusta Casa Câmara Municipal Porto Valter para o julgamento final das contas de governo de acordo com o disposto no artigo 23 da Constituição Estadual de 1989 e finalmente pelo arquivamento dos altos é o nosso entendimento senhor presidente nobres procurador ou nobre procurador conselheiras e conselheiras é o nosso entendimento em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto nobre conselheiro relator senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência o meu entendimento é o mesmo do nobre relator no entanto depois da decisão do STF nós temos mudado um pouco os votos uma vez que ele não nos permite mais aplicar a multa na prestação de contas então acompanhando o mesmo entendimento do conselheiro apenas na forma o meu voto altera para a emissão de parecer prévio considerando irregular as contas conforme o relator narrou com todos esses problemas mas aí não aplicando multa aqui por causa da decisão do STF então abrindo a tomada de contas que também foi aberta e na tomada de contas aí sim apurar os valores corretos do inventário verificar a não contabilização das obrigações patronais responsabilidade do contador e do prefeito no valor de 46.418,83 centavos e aqui inclusive verificar se havia saldo financeiro porque senão incorre no crime do código penal e também para verificar as listações feitas as contratações feitas sem os devidos processos legais então e não aplicaria aqui a multa e aí nós nos alinharíamos com as outras decisões que temos tomado após a decisão do STF como pode ser ou o seu nome senhor presidente eu acompanho aí o entendimento do conselheiro Malheiro era para ter feito isso já no voto pois não nome conselheiro então acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro os dois conselheiros votaram eu acompanho o voto com o entendimento Malheiro conselheira Dulcinea Benício com o relator senhor presidente já com as modificações que ele atrapou conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator senhor presidente uma questão de ordem pois não só lembrando o conselheiro relator e depois a secretária das sessões para fazer consignar na decisão em razão do conselheiro relator ter aderido a proposta do conselheiro Antônio Malheiro o objeto da tomada de contas especial que no voto primitivo do relator estava somente a curar os bens móveis e imóveis e o conselheiro Antônio Malheiro acrescentou a integralidade das obrigações patronais resistência ou não de saldo financeiro fiscalizar licitações de contratos a regularidade sem os processos de licitação e assim por diante obrigado senhor presidente não já o nobre conselheiro relator como acatou todo o entendimento do conselheiro Malheiro está em com esses aí também continua com a palavra o nobre relator Ronaldo Polanco agora com o processo 133 215 senhor presidente trata-se de processo aberto a partir da comunicação interna número 55 de 2019 da DAFO folhas 2 e 3 para apurar possíveis irregularidades do poder executivo estadual no preenchimento relatório de gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre 2019 a ser encaminhada constatou que ocorreram inconsistência na apuração do limite tendo em vista a inclusão indevida despesa custeada com recursos repassados ao fundo de previdência para a cobertura do déficit financeiro da conta de exercícios anteriores o que impactou na apuração do limite análise técnica preliminar procedida constatou que as despesas com mão de obra do serviço social de saúde pró-saúde não foram consideradas como despesa com pessoal em que pese sua consideração no quadrimestre anterior o que impactou na apuração do limite bem como a inclusão indevida com despesa com a UAC previdência ao final apurou que após as glosas e somas de valores o percentual a ser considerado como despesa de pessoal foi de 55 vírgula 29% citações da secretária da fazenda da secretaria da fazenda e da controladoria geral do estado a primeira nas folhas 17 a 18 segundo das folhas 20 a 23 ambos apresentaram razões de justificativa as folhas 61 a 76 a CFAES e as folhas 30 a 49 a controladoria o senhor Luiz Almir da controladoria informou que a republicação do demonstrativo das despesas com pessoal foi realizado no diário oficial número 12.559 observando o acordo TCE 10.108 barra 2016 e com a exclusão da linha de inativos e que o governo adotou como medida de correção a implantação da reforma administrativa para garantir a recondução da despesa com pessoal do poder executivo e ainda com que atualmente já não já estão somando os gastos do pró-saúde nas despesas com pessoal a então secretária de estado da fazenda senhora Semir Amis Dias informou que a não inclusão dos valores relativos ao pró-saúde ocorreu devido a falha no sistema Safira em face das modificações promovidas pela lei complementar estadual 355 barra 2019 corrigidas a partir do segundo quadrimestre 2019 e que as falhas apontadas não traduz em irregularidade tendo em vista a excepcionalidade concedida pela portaria da Secretaria do Tesouro Nacional número 233 de 15 de abril 2019 em relatório conclusivo as folhas 648 a 653 a área técnica concluiu em relação a controladoria que não há evidência que a reforma administrativa contribuiu com a redução das despesas com pessoal e que as despesas com pessoal do segundo quadrimestre e terceiro de 2019 apresentaram resultados superiores ao do primeiro quadrimestre de 2019 que não é atribuição do mesmo promover a redução das despesas com pessoal ou elaborar os demonstrativos que o mesmo deve promover práticas necessárias a fiscalização do cumprimento da legislação em conformidade com o inciso oitavo artigo terceiro do regimento interno da controladoria geral do estado em relação a secretária de estado da fazenda que foi diz que foi confirmado que as despesas com pessoal do pro saúde foram somadas as demais despesas nos segundo e terceiro quadrimestre de 2019 pela leitura do parágrafo segundo artigo primeiro da portaria entende-se que esta norma estabelece uma condição permissiva e que não dispõe ausentes uma condição obrigatória que esta corte já determinou que os gastos com pessoal do pro saúde integram as despesas totais com o pessoal do poder executivo estadual considerando o transcurso do tempo e também por se tratar do RGF do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2019 época que se iniciou uma nova gestão de governo estadual a área técnica propôs a notificação dos responsáveis para que tomem conhecimento deste feito e promovam as providências necessárias caso as situações encontradas tenham permanecido em parecer ministerial as folhas 658 a 663 o ministério público deixou deixou de propor a notificação da secretária e da secretaria da fazenda da secretaria da fazenda para recomposição do percentual da despesa com o pessoal do estado em face que os presentes autos tratam de informações do primeiro quadrimestre de 2019 já tendo sido encaminhados relatórios de gestão fiscal dos dois quadrimestres seguintes da análise dos argumentos apresentados me alinho ao mesmo entendimento do ministério público de contas desta corte em face do encaminhamento do relatório de gestão dos dois quadrimestres seguintes eu já estava aqui lendo era o o voto né não passou para o ministério público ainda não é então senhor presidente praticamente o relatório contempla o que eu já li eu trato como o relatório que deveria ler de forma mais resumida é o nosso relatório senhor presidente pois não uma palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente tratam os presentes autos de procedimento aberto por solicitação da área técnica deste tribunal para análise da situação fiscal do executivo estadual ante a extrapolação do limite prudencial de despesa com pessoal devendo verificar a inconsistência na apuração do limite haja vista a inclusão indevida de despesas custeadas com recursos repassados ao fundo de previdência para cobertura do déficit financeiro na conta de despesas de exercícios anteriores e a não inclusão dos valores pagos ao ProSaúde como outras despesas de pessoal impactando no limite o feito foi autuado sob a forma de inspeção em consonância a decisão do plenário desta corte de conta através da papeleta de julgamento número 005 barra 2017 que dispõe acerca da autuação de processos em separado para os relatórios resumidos de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal que apresentem alguma falha ou irregularidade com vistas à apuração de responsabilidade ou outra medida pertinente relatório técnico com as folhas 7 barra 12 citação da secretária de estado da fazenda as folhas 17 barra 18 tendo esta apresentado a justificativa de folhas 61 barra 76 e do controlador geral do estado as folhas 20 barra 23 tendo este apresentado justificativa as folhas 30 barra 49 relatório conclusivo as folhas 648 barra 653 foi apurado neste processo 1 inconsistências na apuração do limite de despesa com o pessoal devido a evidenciação incorreta do aporte para a cobertura de insuficiência financeira do regime próprio de previdência do estado e a dedução devida de despesas indevida de despesas com benefícios previdenciários custeadas com recursos não vinculados ao regime próprio e 2 limite da despesa com pessoal de 55,29% da receita com a rente líquida portanto acima do limite máximo fixado no artigo 20 inciso 2 a linha C da lei de responsabilidade fiscal inicialmente também havia sido apurado a não inclusão dos gastos com o prosaúde nas despesas de pessoal porém após a justificativa da secretária de estado da fazenda este item foi considerado sanado a já vista correção quando da publicação do relatório de gestão fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2019 esse que nós estamos tratando é do primeiro quadrimestre de 2019 quanto ao item um acima relatado trata-se de reconhecimento de dívida do governo do estado para com a comprevidência tendo este parquê se manifestado por ocasião do julgamento do processo número 24 531 2018 60 opinando pelo não reconhecimento do termo de confissão de débitos assinado em 28 de maio de 2018 para efeito de apuração do limite de despesas com pessoal do poder executivo estadual tal posicionamento considerou que as alterações no registro da despesa com pessoal advindas do referido termo que foi publicado no diário oficial do estado número 12.313 de 29 de maio de 2018 retroagiu ao exercício de 2016 para considerar que todo o valor que foi repassado a título de cobertura de déficit financeiro seria na verdade pagamento de dívida o que ocasionou a entre aspas correção dos demonstrativos já apresentados além disso não estabeleceu valores das parcelas a serem pagas sendo essas constituídas pelo valor total a ser aportado pelo poder executivo para a cobertura do déficit demonstrando que esse instrumento foi usado para amenizar a situação delicada em que se encontra o fundo previdenciário e os gastos com pessoal do estado porém no julgamento desse processo em 22 de agosto de 2019 foi emitido o acordo do TSEAC número 11.394 barra 2019 por este plenário tendo a corte considerado a validade do termo de reconhecimento de dívida para fins de apuração do percentual da despesa com pessoal tendo a relatora constatada em seu voto o seguinte abre aspas adentrando melhor na matéria alencada na linha A supra citada tem-se que a transferência de recursos se deu em virtude de reconhecimento de dívida pelo estado do Acre em favor do Acre Previdência por meio do qual o estado se comprometeu a ressarcir o valor transferido no ano de 1996 do extinto fundo de assistência previdenciária ao tesouro por meio da lei complementar estadual número 52 de 1996 razão pela qual tais recursos são classificados como originalmente previdenciários e por isso findam não sendo classificados como repasse para cobertura de déficit financeiro o que foi autorizado pelo termo de confissão de débitos publicado no Diário Oficial do Estado número 12.313 em 29 de maio de 2018 tal lançamento se trata de um artifício de caráter legal porém que altera a real situação de déficit previdenciário e consequentemente de gastos com o pessoal do Estado entretanto conforme mencionado o artifício legal é legal e deve ser levado em consideração no presente feito de maneira a não ser incluído no ponto dos limites do primeiro quadrimestre que é o processo hora julgado desta forma considerando o repasse como despesa não computada com inativos e pensionistas por serem recursos vinculados com base no artigo 19 inciso 6 da linha C da LRF tem-se que a despesa líquida com o pessoal passa a ser de 2.244.794.011.31 quantia essa que corresponde a 49,03% da receita da receita com a gente liga fecho aspas esta foi a decisão deste tribunal por ocasião do julgamento daquele processo sem mencionar a decisão plenária a diretoria de auditoria financeira orçamentária deste tribunal reforça o seu entendimento pela não consideração do reconhecimento da dívida para fins de apuração do cálculo da despesa com o pessoal contudo faz a ressalva que em relação a alocação das despesas realizadas pelo Acre Previdências com inativos e pensionistas a partir de 2019 passaram a ser empenhadas com a especificação da fonte de recursos essa prática corrobora com a correta classificação das despesas e possibilita a identificação dos pagamentos realizados com recursos vinculados ou não vinculados ao regime próprio de previdência social facilitando o destaque dos gastos que podem compor a linha de inativos e pensionistas com recursos vinculados no demonstrativo da despesa com o pessoal a tabela com o novo percentual da despesa apresentada no relatório técnico de folha 7 barra 12 retirou os valores correspondentes ao reconhecimento de dívida porém como demonstrado tal cálculo não prospera ante a decisão desta corte de contas externada no acordo 11.394 barra 2019 plenário cuja decisão foi lida anteriormente deixamos de propor a notificação do governador do estado do Acre e da secretária de estado da fazenda para que recompone o percentual da despesa com o pessoal do estado abaixo do limite provincial haja vista que este processo trata do primeiro quadrimestre de 2019 tendo sido encaminhados os relatórios de gestão fiscal dos dois quadrimestres seguintes havendo inclusive a informação nos autos que o percentual da despesa com o pessoal cresceu significativamente nesse período esse tipo de informação deve retornar ao gestor com brevidade para fins de adoção de correção tempestiva de qualquer forma os números apresentados repercutirão na prestação de contas do exercício em questão ante o exposto considerando a retirada do item 1 deste parecer este Ministério Público de Contas opina pelo arquivamento destes autos este é o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça a palavra a sua excelência o relator para o seu voto Sr. Presidente é o mesmo entendimento ministerial pelo arquivamento dos autos e pela notificação da Sra. Semília Luiz Maria Plácido Dias Plácido Dias secretária de Estado da Fazenda Época bem como do Sr. Luiz Almir então responsável pela controladoria geral do Estado do resultado deste julgamento e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos presentes é o nosso entendimento Sr. Presidente em votação conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto Sr. Presidente conselheiro Luciné Benício ou real da presença conselheira Nalu Maria ou desculpa é conselheiro Valmir Antônio Malheiro acompanho o voto Sr. Presidente se eu tá aqui embaixo aqui na minha no meu computador nem agora conselheira Luciné Benício desculpa conselheiro Antônio Malheiro conselheira Nalu Maria com relator Sr. Presidente aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator e continua com a palavra agora com o processo 128 925 Sr. Presidente eu retiro de pauta esse processo retirado de pauta o processo passamos passamos agora o processo 135 951 e continua como relator conselheiro Ronaldo Polanco obrigado Sr. Presidente trata-se de consulta formulada pelo excelentíssimo Sr. Djalma Francisco Djalma da Silva desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre acerca da divergência da forma de contabilização de valores que são recolhidos em conta depósito vinculados vinculados a contratos de prestação de serviços por feito da resolução do Conselho Nacional de Justiça número 169 barra 2013 denominadas de depósitos especiais e o plano de contas da Secretaria do Tesouro Nacional STN que a partir do mês de janeiro do ano em curso estabeleceu que o registro contábil deve ser efetivado nas contas de depósitos especiais aqui tem os códigos e portanto não sendo mais registrados como caixa e equivalentes de caixa e consignação a unidade técnica emitiu parecer as folhas relatórios as folhas 08 a 11 e o parecer ministerial as folhas 16 a 19 é o sucinto do relatório senhor presidente a palavra sua excelência ao procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de consulta apresentada a esta corte de contas pelo excelentíssimo senhor desembargador Francisco Djalma da Silva presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre suscitando questionamentos acerca do registro contábil dos depósitos especiais originários de encargos trabalhistas entre eles férias décimo terceiro contribuições previdenciárias FGTS inclusive multa por dispensa sem justa causa retidos dos pagamentos efetuados mensalmente às empresas prestadoras de serviço nas dependências dos órgãos jurisdicionados do CNJ que serão depositados exclusivamente em banco público oficial por meio de contas vinculadas aos respectivos contratos nos termos da resolução CNJ número 169 de 31 de janeiro de 2013 alterado pela resolução CNJ número 183 de 24 de outubro de 2013 a análise técnica procedida verificou que a autoridade consulente possui legitimidade para a espécie e embora a consulta não tenha sido instruída com o parecido órgão de assistência técnico-jurídica opinou pelo recebimento do expediente no mérito respondeu a consulta alegando que as deduções especificadas no artigo primeiro da resolução CNJ número 169 barra 2013 depositadas em conta depósito vinculadas a serem resgatadas em momento adequado constitui patrimônio da empresa contratada embora esta não tenha liberdade para realizar transações pois o saldo disponível deve ser destinado exclusivamente ao pagamento dos encargos dos trabalhadores vinculados aos contratos assim aludidos depósitos não são considerados ativos do contratante e não possuem natureza de caixa ou depósitos restituíveis não havendo necessidade de registro patrimonial da disponibilidade por parte dos juricionados do CNJ sem prejuízo do controle administrativo e outras disposições da resolução CNJ número 169 barra 2013 o processo foi encaminhado eletronicamente a este órgão ministerial em 22 de abril de 2020 do exame das peças constantes do feito verifica-se que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no parágrafo segundo do artigo 142 do regimento interno desta força de contas eis que embora tenha sido formulado por autoridade legítima vessa sobre caso concreto e está desacompanhada de parecer do órgão de assessoria técnica ou jurídica da entidade consulente apesar da falta mencionada o tribunal de contas do estado tem acatado indagações similares destacando que a resposta correspondente surtirá efeito normativo e constituirá prejulgamento de tese mas não do fato ou caso concreto razão pela qual este IBPC opina pelo conhecimento e pela análise de mérito da matéria a consulta vessa sobre o registro contábil dos depósitos especiais depósitos de contas vinculadas a contratos de prestação de serviços com mão de obra residente nas dependências dos órgãos jurisdicionais do CNJ consoante o disposto no artigo primeiro da resolução CNJ número 169 de 2013 alterada pela resolução CNJ 183 barra 2013 reproduzido a seguir artigo primeiro determinar que doravante as rubricas de encargos trabalhistas relativas a férias texto constitucional décimo terceiro salário e multa do FGTS por dispensa sem justa causa bem como a incidência dos encargos previdenciários e do fundo de garantia por tempo de serviço INSS SESI SESC SENAI SENAC INCRA salário educação FGTS RAT FAT SEBRAE etc sobre férias o texto constitucional décimo terceiro salário sejam deduzidos do pagamento do valor mensal devido às empresas contratadas com previsão de mão de obra residente nas dependências do órgão jurisdicionado do CNJ e depositados exclusivamente em banco público oficial parágrafo único os depósitos de que trata o capítulo deste artigo devem ser efetivados enquanto a corrente vinculada bloqueada para a movimentação aberta no nome da contratada e por contrato unicamente para essa finalidade e com movimentação somente por ordem do tribunal ou conselho contratante fecha aspas a instrução levantou que os depósitos e referências não são considerados ativos dos órgãos jurisdicionados do CNJ que os sauros existentes sem conta com a rede vinculada não possuem natureza restituível não havendo necessidade de registro patrimonial da disponibilidade por parte destes com o que concordamos parcialmente pois tais operações embora não representem caixa ou equivalente de caixa para os órgãos contratantes constituem-se em entradas compensatórias no ativo e no passivo portanto sujeitos a registros contados em contas patrimoniais nas contas patrimoniais correspondentes conforme disciplinam os artigos 89 e 93 da lei federal número 4320 barra 64 destaca-se que os depósitos especiais entradas compensatórias no ativo e passivos financeiros classificam-se na dívida flutuante dos órgãos jurisdicionados do CNJ que deverão promover os registros contábeis dos valores retidos dos prestadores de serviço em contas patrimoniais contas de ativo e passivo consoante o disposto no inciso 3 do artigo 92 combinado com os artigos 89 e 93 todos da lei 4320 barra 64 seguindo os dispositivos em tela o manual de contabilidade aplicado ao setor público MCASP 8ª edição assim dispõe item 2.1.2 reconhecimento e desreconhecimento do ativo abro aspas também são reconhecidos no ativo os depósitos caracterizados como entradas compensatórias no ativo e do passivo financeiro são exemplos destes depósitos as calções em dinheiro para garantia de contrato consignações a pagar retenção de obrigações de terceiros a recolher que é o caso destes autos e outros depósitos com finalidades especiais como os para garantia de recursos no passivo passivo é uma obrigação presente derivada de evento passado cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade uma característica essencial para a existência de um passivo é que a entidade tenha uma obrigação presente obrigação presente é aquela que ocorre por força de lei obrigação legal ou obrigação legalmente vinculada ou não obrigação não legalmente vinculada a qual não possa ser evitada pela entidade fecha aspas no que se refere as contas contábeis representativas dos valores retidos e depositados nas contas bancárias vinculadas aos prestadores de serviços contratados pelos órgãos jurisdicionais do CNJ objeto da presente consulta o plano de contas aplicado ao setor público PCASP estendido válido para o exercício de 2020 evidencia que os depósitos desta natureza devem ser registrados a débito na conta 1.1.3.5.104.00 depósitos especiais no ativo e a contrapartida na conta 218810401 depósitos e calções ou na conta 218810402 depósitos especiais passivos conforme quadro que consta deste parecer ante o exposto deste Ministério Público de Contas opina pelo recebimento da consulta para no mérito respondê-la em tese no sentido de que os depósitos especiais objeto da presente consulta caracterizam-se como entradas compensatórias devendo os órgãos jurisdicionados de que trata a resolução CNJ número 169 e suas alterações promoverem a contabilização dos valores decorrentes em contas contáveis patrimoniais ativo e passivo observando-se que caso a restituição aos contratados ocorra no próprio exercício que foram retidas os lançamentos contáveis das obrigações no passivo deverão ocorrer a conta 218810401 depósitos e calções e se em exercícios posteriores a nosso ver mais apropriada a conta 218810402 depósitos especiais este é o parecer da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Lindo uma palavra sem celeste o relator para o seu voto pode ler o microfone conselheiro polanco obrigado desculpe senhor presidente então preliminarmente cabe salientar que o consulente é legítimo a formulação de consulta a este tribunal nos termos do artigo 142 parágrafo primeiro inciso quinto do nosso regimento interno e se eu questionamento se encontra adequadamente formulado com indicação precisa desse objeto e devidamente instruída nos termos do nosso regimento interno em análise técnica conclusiva as folhas 8 a 11 a unidade técnica opinou pela impossibilidade de responder por se tratar de caso ou de fato concreto no entanto a área técnica emitiu opinião para responder em tese em face do entendimento consolidado nesta costa de contas da prevalência do caráter orientativo e pedagógico bom da análise dos autos denota-se que o consulente busca posicionamento desta costa de contas acerca da contabilização de valores que são recolhidos em conta depósito vinculada a contratos de prestação de serviços por efeito da resolução do conselho nacional de justiça 169 barra 2013 denominadas de depósitos especiais o nobre procurador já fez uma uma um relato do parecer ministerial colocando quais são os 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 itens que constam para serem ou não contabilizados na contabilidade do consulente bom eu vou me associar ao parecer ao relatório do parecer da área técnica divergindo com todo o respeito do 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 ministério público e aí faço portanto não vejo como a administração manter registro contábil de um recurso financeiro que não que há muito tempo não mais lhe pertence tendo sido inclusive empenhado liquidado e pago neste sentido em persivênia para transcrever a conclusão da área técnica no meu voto a conclusão ante as conclusões expostas eu fiz todo um relato anterior que também o novo procurador fez da área técnica conclui-se que a conta depósito vinculada aberta para atender as disposições da resolução do CNJ número 169 barra 2013 constitui patrimônio da empresa contratada assim o saldo disponível nesta conta não possui natureza de caixa ou depósitos restituíveis ao órgão contratante nesse sentido para responder em tese a consulta formulada conforme o artigo 37 parágrafo segundo da lei complementar 38 barra 93 nos seguintes termos pela impossibilidade de ser contabilizado recursos que não pertencem ao consulente em sua contabilidade e pela notificação do consulente sobre a decisão proferida o entendimento eu fiquei eu conversei com o pessoal da área técnica também daqui seria seria mais uma burocracia que seria incrementada na contabilidade pública e é possível na hora do consulente o executivo qualquer verificar se a empresa contratada está fazendo os recolhimentos devido desses recursos então não deve como bem destacou o nobre procurador o que que compõe as bases de um patrimônio seria vai constar no patrimônio do poder público mas não vão fazer nenhum efeito ou seja e é possível se verificar que essas contas estão sendo estão nos depósitos das empresas que são contratadas pelo setor público nesse sentido eu me associei ao parecer da área técnica que faço a transcrição é um pouco longo e por isso eu voto com esse entendimento pela impossibilidade de ser contabilizado recursos que não pertence ao consulente em sua contabilidade é o nosso entendimento nobres conselheiras e conselheiros em votação conselheiro José Augusto eu acompanho o senhor conselheiro Valmir acompanho o voto seu presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência eu gostaria de pedir vista nesse processo porque eu entendi a colocação do nobre relator mas me pareceu também pertinente o parecer da doutora Ana com relação a tornar bem transparente essa situação então como eu fiquei aqui também sem uma posição final eu queria pedir vista do processo processo pedido visto pelo conselheiro Antônio Malheiro os outros conselheiros se resguarda após o conselheiro Antônio Malheiro trazer o voto concordam? sim então pedido visto do conselheiro Antônio Malheiro passamos ao processo agora 128 587 que tem como relator a sua excelência a conselheira do Cineb é início ao que eu passo a palavra obrigado senhor presidente senhor propriedade do chefe senhoras conselheiras meus conselheiros trata os autos é senhor presidente da prestação de contas da prefeitura de da Solândia exercício de 2017 de responsabilidade do senhor João Sebastião Florina Silva no 5 de abril de 2018 pelo ofício 113 as contas foram enviadas eletronicamente a esta posta evidenciando o prazo legal de ingresso do feito nos termos da legislação de regência e pela portaria 59 que define a tramitação houve a autuação registro e a distribuição por parte da Secretaria das Sessões e o encaminhamento a dar pela sua segunda inspetoria considerou irregulares as contas apresentadas pela prefeitura de Aptas Solândia obedecendo os princípios constitucionais foi determinada a citação do senhor João Sebastião Couto da Silva o prefeito municipal João Francisco de Carvalho responsável pelos demonstrativos contáveis que se deu por meio do Diário Eletrônico de Contas 1999 de 15 de maio de 2019 tendo gestor após requerir de lação do prazo apresentar defesa intervestivamente e sobre a qual a segunda inspetoria geral se manifestou pela reprovação das contas em análise ministério de Contas se manifestou nesse feito com o senhor Luiz Procurador-Chefe doutor João Zílio de Melo Neto é o relatório senhor presidente obrigado nova conselheira com a palavra seu excelência procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas anual de governo e de gestão de responsabilidade do senhor João Sebastião Flores da Silva prefeito encaminhada tempestivamente a esta corte de contas no dia 5 de abril de 2018 regularmente instruída foram demandados ao contraditório além do prefeito senhor Joel Francisco de Carvalho contador responsável a defesa foi apresentada intempestivamente de forma conjunta após dilação de prazo concedida pela relatoria o relatório técnico conclusivo ratificou após a fase do contraditório para as seguintes irregularidades nas contas de governo um infringência ao artigo quarenta e oito a linha B da lei federal quatro mil trezentos e vinte e artigos primeiro a nono da lei complementar estadual número cento e um lei complementar federal número cento e um a dois mil tendo em vista a existência de déficit orçamentário no valor de cento e setenta mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos dois infringência aos artigos sessenta e dois e sessenta e três da lei quatro mil trezentos e vinte barra sessenta e quatro em razão de pagamento de despesas sem empenho prévio e sua regular liquidação no valor total de um milhão trinta e cinco mil cento e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos três infringência ao contido no artigo cento e três da lei quatro mil trezentos e vinte barra sessenta e quatro bem como da portaria da secretaria do tesouro nacional número oitocentos e quarenta barra dois mil dezesseis em razão de inconsistências contáveis no balanço financeiro quatro infringências ao contido nos artigos oitenta e três oitenta e cinco noventa e quatro a noventa e seis e cento e cinco da lei quatro mil trezentos e vinte barra sessenta e quatro bem como da portaria da secretaria do tesouro nacional número oitocentos e quarenta barra dois mil dezesseis em razão de inconsistências no balanço patrimonial infringência ao contido nos artigos dezenove inciso três vinte inciso três a linha B da lei complementar federal número cento e um barra dois mil em razão do descumprimento dos limites máximos de sessenta por cento e cinquenta e quatro por cento da receita corrente líquida com as despesas totais de pessoal tanto do município quanto do poder executivo e alcançar os percentuais respectivos de sessenta e três vírgula trinta e um por cento para o município quando o máximo é sessenta por cento e sessenta vírgula treze por cento para o poder executivo quando o máximo é cinquenta e quatro por cento nas contas de gestão a infringência ao contido no artigo vinte e dois inciso 1 da lei nº 8.212 barra 91 e artigo 15 da lei nº 8.036 barra 1990 em razão da não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício. P. Infingência ao artigo 37 inciso 21 da Constituição Federal e lei 8666 de 93 tendo em vista a realização de despesas cujos valores globais excederam o limite previsto para dispensa de licitação sem a comprovação da realização de procedimentos solicitatórios ou desde inexigibilidade ou dispensa e ainda sem comprovar a devida formalização de contratos. C. Infringência ao contido no item 8 do anexo 4 do manual de referência 4ª edição modelo 9 a que se refere à resolução TCA nº 87 de 2013 e ao artigo 4º combinado com artigo 12 parágrafo 1º da lei nº 4.320 barra 64 em razão da apresentação de documento sem refletir a veracidade dos fatos bem como do pagamento de despesas sem comprovar a finalidade pública ao CONDIAC consórcio de desenvolvimento intermunicipal do alto Acre e Capixaba no valor de 55.696 reais e 42 centavos e de infringência aos artigos 31 e 74 da Constituição Federal bem como artigo 23 da Constituição Estadual e artigo 4º inciso 5 a linha B da resolução TCA nº 76 de 2012 em razão da ausência de atuação do controle interno no âmbito do Poder Executivo Municipal. O processo foi recebido neste Ministério Público de Contas em 23 de abril de 2020. Compulsando os autos, verifica-se que várias das alegações da defesa não foram comprovadas por documentação hábil, cabendo destaque quanto ao expressivo montante pago acima dos valores empenhados, cuja consulta mais detalhada no histórico dos empenhos revela que em sua maioria referem-se a despesas com educação, como pagamento de salários e transporte escolar, mas há também o caso de pagamento de um acordo judicial por meio do empenho número 1721, tipo global, cujo valor empenhado foi de R$ 3.844,14, contudo o valor pago foi de R$ 522.153,69, restando clara a necessidade de uma apuração rigorosa desses fatos. Da mesma forma, devem ser apuradas as implicações relativas à falta de recolhimento dos encargos previdenciários e trabalhistas, considerando o disposto nos artigos 92 da Lei nº 8.212,91 e artigos 22 e 23 da Lei nº 8.036,1990. Ademais, restou ausente a comprovação da finalidade pública dos recursos concedidos a CONDIAC, que é o consórcio de municípios, cuja documentação pertinente não constou dos autos, mesmo após o contraditório oferecido ao responsável. Como um todo, conclui-se pela inconsistência das contas apresentadas, cujas demonstrações contábeis mostram-se sem fidedignidade e os fatos apurados demonstram graves violações constitucionais e legais da gestão em tela, sendo certo que os valores não comprovados deverão ser objeto de apuração em processo de tomada de contas, onde serão individualizadas as responsabilidades, quantificados os danos, para fins de ressarcimento ao horário e sanções correspondentes. Ante o exposto, mas considerando o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário nº 848-826 do Distrito Federal, julgado em 8 de outubro de 2019, decidindo pela competência exclusiva do Poder Legislativo Municipal para julgamento das contas de prefeito, sejam elas de governo ou de gestão, este Ministério Público de Contas opina. 1. Pela emissão de parecer prévio, recomendando a reprovação das contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Aptasolândia, referente ao exercício de 2017, com fulgo, por analogia, das linhas B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Orgânica deste Tribunal, com destaque para o déficit orçamentário do exercício, pagamento de despesas sem prévio empenho e os excessos dos gastos com o pessoal. 2. Pela abertura de tomada de contas especial, nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº 38-93, para quantificar o dano e individualizar as responsabilidades decorrentes do pagamento de despesas sem empenho prévio, do não recolhimento de obrigações patronais devidas no exercício, dos recursos transferidos a CONDIAC, sem comprovação de sua finalidade pública e da realização de despesas sem prévia licitação, dispensa ou inexigibilidade. 3. Pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar, em razão do que foi noticiado no item B deste parecer e o que consta dos artigos 89 e 100 da Lei das Licitações, Lei Federal nº 8.666, barra 93. 4. Pelo encaminhamento de cópia do apurado à sede da Receita Federal do Brasil no Acre, bem como do Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho, para as providências que entenderam adotar, em razão do que foi noticiado no item A deste parecer. 5. Pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade, CRCA, para as providências que entenderam adotar quanto à conduta do profissional sujeito à sua jurisdição. 6. Pela notificação da origem para que, em prazo a ser assinado, promova a imediata redução das despesas com o pessoal, caso ainda persistam os excessos noticiados no item 5 deste parecer, bem como apresente a comprovação dos saldos patrimoniais das contas de bens móveis e imóveis, por meio do inventário analítico atualizado, sob pena de responsabilidade. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra, sua excelência relatora, para o seu voto. Dado, seu presidente, nos termos do artigo 51, se desceram a linhas B e C da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, logo pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a prestação de contos de governo da Prefeitura Municipal de Atasolândia, exercício de 2017, de responsabilidade do seu Prefeito Municipal, senhor João Sebastião Clóber da Silva, em razão das seguintes inconformidades, déficit orçamentário, no importe de R$ 170.854,82, em desacordo com os artigos 3048B da Lei 4.320, de 64, artigos 1º e 9º da Lei Complementar nº 101,2 mil, pagamento de despesas no valor de R$ 1.035.195,83, sem prévio em PN, em desobediência prevista aos artigos 60, 62 e 63 da mencionada Lei 4.320, de 64, inconsistências contábeis no balanço financeiro, em desobediência ao previsto no artigo 103 da Lei 4.320, portaria STN 840, 2016, inconsistências no balanço patrimonial, em observância aos artigos 83, 85, 94 e 105, da Lei nº 4.320, 64, portaria STN 840, 2016, descumprimento dos limites de despesas com o pessoal em desacordo com os artigos 19, 3º e 20, 3º B da Lei Complementar nº 101, barra 2 mil, ausência de contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício de 2017, infringência ao artigo 37, 21 da Carta Federal e artigo 2º da Lei das Licitações, realização de despesas no montante de R$ 55.696,42, sem a devida demonstração de irregularidade, ausência de controle interno, também em desacordo com o previsto no artigo 74 da Carta Federal, pela conversão do feito um tomado de contas especial, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 44, 78 da Lei Complementar nº 38,93, para quantificar o dano e individualizar a responsabilidade em razão de pagamento de despesas sem prevenção, ausência do inventário de bens imóveis, custos registrados, respectivo balanço de R$ 12.084.430,77, não contabilização de encargos patronais devidos no exercício, realização de despesas sem pré-velicitação, transferência de recursos ao PONDIAC no valor de R$ 55.696,42, sem comprovação de sua finalidade pública, comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade, CRC, para as previdências que entender adotar quanto à conduta do profissional sujeito à sua diversão, notificação da origem para promover a imediata redução das despesas com o pessoal, caso ainda ter cisto excesso de noticiário nos autos, nos termos do artigo 23 da Lei Complementar nº 101,2000, após a formalidade de estilo é observado o trânsito em julgado da decisão, pelo encaminhamento de cópia da prestação de contas ao Ministério Público do Estado do Acre, Câmara Municipal de Itácio Alain para julgamento, condições de prever o artigo 23, parágrafos 1º e 2º da Constituição Estadual, como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, o conselheiro José Augusto. O pão, senhor Luiz. O conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Como voto, o conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto da nobre relatora doce. Conselheira Nalu Maria. Ou, desculpa, conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Uma relatora, senhor presidente. Aprovado por unanimidade do termo do voto da conselheira relatora. Passamos ao processo agora 128,584. E tem como relatora agora a sua excelência, a conselheira Nalu Maria, que eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar o nosso procurador, o senhor presidente, as conselheiras e os conselheiros. Obrigada, Erika. Trata-se dos autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Bujari, exercício 2017, tendo como responsável o senhor Romualdo de Sousa Araújo, prefeito à época enviado a este tribunal de conta para emissão de parecer breve julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis, conforme estabelece a nossa legislação. O processo foi distribuído a mim, o relatório teve a sua análise, a segunda apurou várias situações, principalmente o não encaminhamento de vários documentos, e o Ministério Público de Contas, por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronuncia-se a folha 1043 a 1047. É o relatório, senhor presidente. Uma palavra à sua excelência, senhor presidente, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Bujari, exercício 2017, de responsabilidade do senhor Romualdo de Sousa Araújo. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Romualdo de Sousa Araújo, prefeito, foi encaminhada intempestivamente a esta corte de contas no dia 6 de abril de 2018. A análise técnica inicialmente procedida constatou diversas falhas e irregularidades na prestação de contas, pelo que sugeriu a citação do responsável e da contadora para o contraditório. Devidamente citados, o senhor Romualdo de Sousa Araújo, prefeito, e a senhora Débora Cristina Marinho dos Santos, Nora, responsável pelos demonstrativos contábeis, aproveitaram intempestivamente a oportunidade, acostando ao feito a documentação de folhas 342 a 577 e 580 a 981, respectivamente, que foi acolhida pela relatoria e encaminhada à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal para análise. A instrução conclusiva afastou as impropriedades relacionadas ao balanço financeiro, ao parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, Ação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, às despesas sem finalidade pública e aos subsídios dos agentes políticos. Todavia, manteve as elencadas a seguir. A ausência de plano de ação municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. A ausência de lançamento, fiscalização e cobrança dos valores referentes ao IPTU, cuja previsão para arrecadação no exercício de 2017 foi de R$ 15 mil. Inconsistências no balanço patrimonial, em razão da diferença de R$ 19.472,12, entre o valor evidenciado na conta Bens Móveis e o registrado no inventário correspondente. Não aplicação do percentual mínimo de 15% das receitas de impostos, incluídas as transferências nas ações de serviços públicos de saúde, cujas despesas a esse título representaram somente 7,53% dessa base de cálculo. Não aplicação do limite mínimo de 60% dos recursos oriundos do Fundeb na remuneração dos profissionais e efetivo exercício do magistério, bem como não aplicação dos 25% da receita resultante de impostos, incluindo as de transferência na manutenção e desenvolvimento do INSIM. Excesso de gastos com o pessoal doente e do Poder Executivo Municipal, cujos percentuais atingiram, respectivamente, 64,60% com relação ao município, o máximo é 60%, e 61,73% com relação ao Executivo, quando o máximo é 54% da receita corrente líquida, e extrapolando os limites máximos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 20, inciso 3, alineamento. Não reconhecimento em sua totalidade das contribuições patronais previstas no inciso 1 do artigo 22 da Lei 8.212,91 e no artigo 15 da Lei 8.036,1990, e se refere às contribuições previdenciárias do FGTF, devido ao exercício, cujo valor não contabilizado e não pago foi de R$ 519.741,82. Execução de despesas diversas, cujos valores globais por credor excederam ao limite legalmente previsto para dispensa de licitação, sem comprovação da realização dos certames respectivos, inexigibilidades ou dispensas. Apurou também que a execução de despesas, houve execução de despesas no valor de R$ 9.340,04, empenhadas como recursos concedidos a terceiros, quando, na verdade, decorrem de pagamentos realizados ao Sindicato dos Árbitros do Estado do Acre, sem a realização do procedimento de citatório correspondente. Ao final, sugeriu a emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de governo, com foco no artigo 31, parágrafo 1º da Constituição Federal, combinado com o artigo 23, parágrafo 1º da Constituição Estadual, e pela irregularidade das contas de gestão, consoante disposto nas alíneas A e B, A, B e C, do inciso 3 do artigo 51 da Lei Orgânica deste Tribunal, com imputação ao gestor da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 do mesmo diploma. Propôs também determinação responsável para instalação de tomada de contas especial, nos termos do artigo 44 da Lei Orgânica deste Tribunal, para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, em razão dos pagamentos de juros e multas decorrentes de parcelamento de débitos de contribuições previdenciárias, junto à Procuradoria da Fazenda Nacional. Ademais, sugeriu aplicação de multa, sanção, conforme autorização, estatuída no artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica deste Tribunal, à contadora, senhora Débora Cristina Marinho dos Santos Nora, diante da ausência de contabilização e pagamento do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício, bem como pela não comprovação dos bens móveis no valor de R$ 19.479,12, conforme itens 3.3 e 3.9 do relatório conclusivo. O processo foi encaminhado eletronicamente a este órgão ministerial em 11 de maio de 2020. De acordo com as peças constantes do feito e do sistema informatizado de prestação e análise de contas deste tribunal, o SIPAC, verifica-se que, além do envio intempestivo, a prestação de contas em referência foi encaminhada a esta corte de contas desprovidas do Plano de Ação Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a que faz referência o item 21 do anexo 4 do manual de referência 4ª edição de que trata a resolução TCA nº 87, barra 2013, que ainda não foi elaborado, conforme afirmou a defesa. No que se refere à previsão, à arrecadação e à arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, no montante de apenas R$ 15.000, observa-se a realização de apenas R$ 1.032,38 de receitas a este título, sendo que não houve registro contábil do valor não realizado, conforme evidencia o valor patrimonial, em desacordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, sintetizadas no MCASP 7ª edição. Em relação à inconsistência de R$ 19.479,12, verifica-se que o valor dos bens imóveis registrados no inventário concilia com aquele evidenciado no balanço patrimonial do Poder Executivo, gerado a partir do SIPAC. Observa-se também que, e a aludida diferença, tem origem no balanço da Câmara Municipal de Bujari, exercício de 2017, também disponível no SIPAC, em razão da consolidação de balanços. No que tange ao cumprimento dos limites constitucionais ilegais nas áreas de saúde e educação, observa-se que, no exercício de 2017, o município de Bujari, de fato, não cumpriu o disposto no ato das disposições constitucionais transitórias, dos artigos 77, do exercício 3, combinado com o artigo 7 da Lei Complementar 141, de 2012. Ressalta-se, todavia, que as receitas de impostos e transferências realizadas no exercício em tela totalizaram R$ 9.639.563,29, que é a base de campo para a apuração dos limites, com saúde, e... E, na verdade, foi registrado apenas R$ 1.188.817,38, este título, o que equivale ao percentual de apenas 12,33%, quando o mínimo seria 15%. No mesmo sentido, constata-se a não aplicação do percentual mínimo de 60% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério e efetivo exercício da educação básica, cujas despesas correspondentes representam apenas 55,37% dessa base de campo. E, ainda, com relação à manutenção e desenvolvimento do ensino, cujas despesas correspondentes representaram apenas 23,72% da base de campo, quando o mínimo exigido é 25%, conforme dispõe o artigo 212 da Constituição Federal. Em relação às despesas com o pessoal, verifica-se a ocorrência de excesso de gastos, tanto no município, quanto no Poder Executivo. E os percentuais das despesas a esses títulos representaram, respectivamente, 64,60% e 61,73% da receita corrente líquida, extrapolando os limites máximos de 60% e 54%, estabelecidos na Lei Complementar 101,2000, artigo 20, inciso 3, a linha B. Quanto às obrigações patronais, verifica-se que o valor empenhado foi de R$ 1.905.741,85, divergindo em R$ 519.689,75, do cálculo apurado pela instrução, que deveria ser de R$ 2.425.431,60, o que não se alinha com a legislação pertinente, Leis 8.212,91 e Lei 8.836,90. Relativamente à execução de despesas diversas, inclusive contratação de arbitragem esportiva, sem comprovação da realização de procedimentos licitatórios ou dispensas, a defesa não se manifestou, conforme apurou a instrução. Ademais, verifica-se a ocorrência de despesas sem finalidade pública, na ordem de R$ 50.252,25, decorrente de juros de mora e parcelamento de contribuições previdenciárias, multas de trânsito e por atraso na entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais, cujos fatos geradores ocorreram em sua maioria no exercício de 2017, conforme alega a defesa. Desculpa, cujos fatos geradores ocorreram em sua maioria exercícios anteriores a 2017. Todavia, observa-se que o montante de R$ 653,76,00, referente a multas por atraso na entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais à Receita Federal do Brasil, nos meses de janeiro, fevereiro e agosto de 2017, ocorreram no exercício fora analisado. portanto, a responsabilidade é da atual gestão. O antisposto e considerando o trânsito em julgado do recurso extraordinário de R$ 848,00 e R$ 823,00 do Distrito Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, em 8 de outubro de 2019, que trata do julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal, bem como a recente decisão deste Tribunal de Contas a respeito da matéria, este Ministério Público de Contas opina. 1. Pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Ubojari, referente ao exercício de 2017, com fluxo nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, em especial pelo descumprimento dos gastos mínimos em saúde e pela falta de comprovação dos gastos com a educação, bem como pelo excesso de gastos com o pessoal, aquisições sem licitação e dano erário decorrente de multas por descumprimento de obrigações acessórias. 2. Pela abertura e de tomada de contas especial nos termos do parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, com vistas a identificar os responsáveis para fins de imputação dos débitos levantados, bem como dos danos decorrentes do não recolhimento da totalidade das contribuições patronais nas datas oportunas. E 3. Pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento de providências que entender cabíveis, principalmente em razão das requisições efetuadas sem a comprovação da realização de procedimentos licitatórios. Este é o parecer da palavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Líder. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, sua excelência relatora para o seu voto. Obrigada, seu presidente. Então, elencada todas as irregularidades, vou direto ao voto. Pela emissão de parecer prévio, recomendando a reprovação das contas de governo e de gestão da Prefeitura Municipal de Bujari, referente ao exercício de 2017, com fulcro por analogia nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar 38 de 93, especialmente considerando o não atingimento no mínimo anual exigido com a saúde, MDE e Fundeb, bem como ter ultrapassado os limites máximos com gasto com pessoal, realização de despesas sem licitação e dano ao erário decorrente de multa por descumprimento de obrigações acessórias. Pela abertura de tomada de conta especial nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, por vista a identificar os gestores que deixaram de fazer os pagamentos de contribuição patrimoniais em sua totalidade e aqueles que geraram multa e juros por pagamentos em atraso. Pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar em razão da ocorrência de realização de despesas sem indicação de procedimento licitatório ou regular processo de dispensa e negibilidade e o que consta nos artigos 89.100 da Lei 866 de 93. pelo encaminhamento de cópia do apurado à sede da Receita Federal do Brasil, bem como ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho para as providências que entender adotar e razão da não contabilização em sua totalidade das obrigações patrimoniais devido no exercício. Pelo encaminhamento parecer prévio acompanhado nos autos à Câmara Municipal de Bujari para o seu julgamento em cumprimento ao disposto no artigo 23 da Constituição Estadual e encaminhamento aos Conselhos Estadual de Educação e de Saúde pelo não cumprimento dos mínimos aqui colocados. Após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Valmir Ribeiro, voto com a relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Se eu acompanho o voto na integralidade da nobre relatora, apenas acrescentaria na tomada de contas a verificação da regularidade dos contratos feitos sem o devido processo de licitação. Sem nenhum problema, senhor presidente. A nobre conselheira... Acrescento. Pois não. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto da conselheira Dulcineia Benício. Com a relatora, senhor presidente. Aprovado por unanimidade os termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 132 e 038. Obrigada, senhor presidente. Tratos altos de comunicação interna número 27 de 2019, datada de 22 de março de 2019, encaminhada pelo grupo de trabalho do Lincoln, informando por meio da análise preliminar da tomada de preço número 001 de 2019, que objetivou a contratação de serviço de engenharia, assessoria em convênios e assessoria em licitações e contratos executados pela Prefeitura Municipal de Porto Valdez, sob a responsabilidade do senhor José Estefan Barbaria Filho, prefeito. A referida tomada de preço foi realizada pela Comissão Permanente de Licitação, por meio de seu presidente, o senhor José Cleomás Francisco da Silva, tendo sido encontrada diversas irregularidades pelo grupo Lincoln. Foi toda feita uma instrução e o Ministério Público, por meio de seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifesta-se as folhas 656 a 661. É o relatório, seu presidente. A palavra, seu excelente, na sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de comunicação interna, encaminhada pelo grupo de trabalho do Lincoln, noticiando a análise preliminar da tomada de preço número 01 de 2019, que objetivou a contratação de serviços de engenharia, assessoria em convênios, assessoria em licitações e contratos, executados pela Prefeitura de Porto Valter, realizada pela Comissão Permanente de Licitação, através de seu presidente, senhor Cleomás Francisco da Silva, tendo sido encontradas diversas inconsistências e irregularidades. Autuado o presente processo, foi elaborado o relatório técnico de folha 54, barra 63. Citação dos senhores José Estefano Barbari Filho, prefeito municipal de Porto Valter, Cleomásio Francisco da Silva, presidente da Comissão Permanente de Licitação, Ana Hilton da Silva Negreiros, membro da CPL, Emerson Rodrigo Simão de Souza, membro da CPL, Andressa Lopes Modesto, representante legal da empresa ALM Alves Eirele, Eliane Cavalcante Lima, representante legal da empresa Eliane Selim M.E., e José Costa de Carvalho, representante legal da empresa Marca Assessoria e Consultoria. Dos citados, apenas o senhor Ana Hilton da Silva Negreiros não apresentou defesa. No relatório técnico conclusivo de folha 639 a 646, constam pendentes as seguintes irregularidades. 1. Envio intempestivo das informações eletrônicas ao sistema de licitações e contratos deste tribunal, descumprindo o disposto na resolução TCEAC nº 97 de 2015. 2. Não comprovação da qualificação econômica financeira da empresa Eliane Selim M.E., não havendo demonstração de patrimônio líquido suficiente para participação no certame, descumprindo o item 6.4 do edital. 3. Descumprimento de exigência de qualificação técnica, pois se exigiu atestado com pelo menos dois anos de experiência de todas as empresas que foram dois anos de experiência e todas as empresas que participaram do certame foram registradas segundo o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas em janeiro de 2019. 4. Informação ao sistema do valor estimado de R$ 22 mil para execução do contrato, quando, na verdade, o valor esperado era de R$ 267.200, de modo a dificultar o procedimento de fiscalização pelos órgãos de controle. e 5. Participação do ex-secretário municipal de planejamento como licitante, senhor José Costa de Carvalho, bem como a sua posterior contratação e razão da licitação. Quanto ao item 2, foi identificado que as três empresas participantes da licitação foram abertas nos dias 18, 23 e 29 de janeiro de 2019, sendo que o edital foi publicado no dia 4 de fevereiro do mesmo ano. Verificadas essas informações, a área técnica concluiu que, diante da legalidade da existência de dois anos de experiência às empresas vencedoras da tomada de preços sob exame, lhes é inaplicável disposto no item 6.4, além da B3, porquanto inviável a regular habilitação para empresas sem a existência de balanço financeiro. Dessa forma, o patrimônio líquido exigível pelo pregoeiro na tomada de preços é o previsto na segunda parte da linha B3 do referido item, qual seja, abre aspas, O licitante deverá comprovar através de seu balanço que possui patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor de sua proposta ou valor total estimado para a contratação divulgado no edital na forma da lei de acordo com os parágrafos segundo e terceiro do artigo 31 da lei 8666 barra 93 fecha aspas. Só no item 5 ficou demonstrado que este foi exonerado do cargo que é o ex-secretário em 31 de janeiro de 2019 antes do início do procedimento licitatório tendo a fase interna se iniciada em 2 de fevereiro de 2019 e a fase externa em 7 de fevereiro de 2019. Porém, a área técnica identificou que havia cotação de preço datada de 2 de janeiro de 2019 quando ainda exercia o cargo de secretário municipal. A DAFO requeriu medida cautelar para suspender os atos referentes ao certame ou analisado não havendo manifestação da nobre conselheira relatora sobre o pedido. O presente processo deu entrada eletronicamente neste Ministério Grupo de Contas em 19 de março de 2020. foi apurada inicialmente a possível ocorrência de fraudes e sobrepreços na licitação. Porém, na análise das defesas foi afastada a ocorrência de sobrepreços não tendo sido detectados provas suficientes que pudessem caracterizar fraude embora existam indícios fortes de que esta ocorreu. Tendo havido criação de empresas individuais às vésperas de lançar o edital licitatório e com participação do ex-secretário da pasta. A questão principal do caso é a participação do ex-secretário que se desvinculou do cargo às vésperas do lançamento do edital e com procedimento licitatório já iniciado eis que a cotação de preços já havia sido realizada o que comprova que a administração pública tinha interesse na contratação tendo este sido contratado para a prestação de serviços de assessoria e licitações de contratos junto à comissão permanente de licitação do município de Porto Walter Acre. Além disso, fato relevante não investigado foi a real necessidade das contratações principalmente em relação à assessoria para a comissão de licitação quando da realização de procedimentos licitatórios e assessoria em prestação de contas de convênios firmados com instituições federais. Quanto aos itens 1 e 4 verifica-se que houve descumprimento do artigo primeiro da resolução TCA número 97 barra 2015 pelo cadastro intempestivo deste contrato sem apresentação de qualquer excludente ou explicação com base em provas sólidas falta passível de aplicação de multa por grave infringência à norma legal nos termos do artigo 30 da área complementar estadual número 38 artigo 89 inciso 2 agravada pelo fato do envio ter sido feito com informações incorretas antes posto este ministério público de contas opina 1 pela aplicação de multa ao senhor José Estefano Barbari Filho prefeito municipal de Porto Valter com fúculo no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pelas irregularidades noticiadas nos itens 2 3 e 5 deste parecido e 2 pela aplicação de multa ao senhor José Estefano Barbari Filho prefeito municipal de Porto Valter com fúculo no inciso 2 do artigo 89 da lei orgânica deste tribunal pelo envio intempestivo e incorreto das informações referentes à tomada de preço número 1 barra 2019 este é o parecer da lábra do procurador Sérgio Cunha Medos Obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência a relatura para o seu voto Obrigada seu presidente assim sendo o voto notificar o prefeito atual da prefeitura municipal de Porto Valter que as próximas edições da matéria adote as medidas administrativas necessárias para que sejam corrigidas as irregularidades apontadas nessa decisão de tudo dando ciência a essa cor de conta sob pena de responsabilidade em caso de reescendência pela aplicação de multa individualizada no valor de 3.570 ao senhor José Estefan Barbari Filho prefeito e senhor Cleomácio Francisco da Silva presidente da CPL em razão das irregularidades apuradas especificadas nos termos do artigo 89 da lei complementar estadual 88 de 93 sendo a mesma recolhida aos cofres do Estado no prazo de 30 dias e de tudo dando ciência a essa cor de contas em caso de descumprimento do prazo autorizar a cobrança da dívida nos termos do artigo 58 siso 3 alínea B da lei complementar 38 e 93 encaminhar a cópia dessa decisão ao Ministério Público Estadual para conhecimento e adoção das providências que entender necessária em razão do apurado da ciência do apurado dessa decisão à mesa diretora da Câmara Municipal de Porto Valter e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanha o senhor conselheiro Valmir Meiro acompanha o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro silêncio eu acompanho o voto apenas acrescentaria também que a necessidade de comunicar ao prefeito que deve rescindir o contrato porque senão ele pode inclusive do modo como foi feito o contrato renovar por 60 meses então é importante a gente dizer para fazer o cancelamento do contrato e foi realmente uma situação passou seis anos com a pessoa ali do lado sem problemas nos convênios e aí contrata essa pessoa que era secretária para fazer o mesmo papel só por 21 mil e ele mantém horário é Radafo e aqui houve um erro na instrução quando ela não consegue avaliar superfaturamento e a defesa inclusive incorretamente e acatado pela Radafo a defesa alega que viu preços no LICOM e é importante que a gente diga que o LICOM é uma peça de transparência não é uma o fato de eu ter lá contratos com valores diferentes não serve de parâmetro para dizer que estão corretos então o LICOM tinha que ter avaliado o sobrepreço e não consegue fazer a avaliação do sobrepreço porque aqui ocorreu o seguinte ou houve sobrepreço porque antes eu fazia o mesmo serviço e depois vim fazer com ele maior e quando comparo com a prefeitura de Porto Acre do Bujari eu vejo serviços e câmaras a 2.600 e agora eu vou para 21 mil e como era importante que a DAFO e aqui eu acrescento também que além da necessidade de cancelamento do contrato ainda era necessário que a DAFO verificasse como foi feita a medição porque se isso foi todos os meses o mesmo valor eu passei a fazer uma contratação disfarçada de mão de obra então eu tinha que trazer isso também para a despesa de pessoal mesmo que o valor estivesse correto então nesse sentido acompanha a nobre relator apenas acrescentando a necessidade de comunicação para cancelamento do contrato e abertura de tomada de contas para verificar se como foi mensurada a medição era um valor fixo se era um valor fixo entra na despesa do pessoal e mesmo assim temos que verificá-lo sobre preço e a DAFO às vezes se nega a fazer isso é como pode ser mulher só uma trecha uma observação do Maneiro que é importante na determinação para que ele anule os contatos que seja fixado o prazo o prazo de cumprimento para isso Maneiro entendi perfeito e eu incorporo e a gente pode fixar um prazo o que? 30 dias? para que faça após a comunicação pode ser que seja feita de imediato após a comunicação de imediato mas não é bom a gente de imediato não sei de imediato é melhor isso eu incorporo viu senhor presidente coloco de imediato pois não nova conselheira relatora com em votação é o conselheiro já voltou conselheiro ronaldo polanco acompanho o voto senhor presidente conselheira do cine benício com a relatora aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 129032 obrigado senhor presidente cuido os altos da prestação de contas anual da fundação hospitalar estadual do acre fundac exercício 2017 de responsabilidade da senhora juliana quinteiro superintendente a época a prestação de conta enviada a esse tribunal para julgamento conforme determinou artigo 51 inciso 2 da constituição federal de 88 artigo 61 inciso 2 da constituição estadual artigo 36 inciso 1 da lei complementar estadual de 93 e artigo 6 inciso 3 do regimento interno do TCE tendo como contadora responsável o senhor Sandy Barbosa Lopes sobre o registro profissional aqui colocado a referida prestação de contas foi encaminhada por intermédio do ofício também aqui colocado de forma tempestiva houve a análise procedida pela terceira IGCE várias situações foram encontradas e o ministério público de contas junto a esse tribunal manifesta-se em pronunciamento a palavra do senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça aos altos é o relatório senhor presidente a palavra do senhor procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente a prestação de contas e referência de responsabilidade da senhora Juliana Quinteiro ex-diretora presidente foi encaminhada a esta corte de contas tempestivamente no dia 2 de maio de 2018 cumprindo as disposições da resolução TCE número 87 barra 2013 especificamente o que consta do artigo segundo parágrafo segundo item 2 a linha H relatório inicial as folhas quinze dezenove barra quinze trinta e sete citação da senhora Juliana Quinteiro e dos senhores João Nogueira da Costa contador e Sandy Barbosa Lopes contador tendo estes apresentado defesa conjunta as folhas 154 barra 1570 e juntado a documentação anexa as folhas 1571 barra 697 relatório conclusivo as folhas 720 a 735 onde foram constatadas as seguintes irregularidades 1 divergência entre o valor dos bens móveis adquiridos no exercício quando comparados com o valor registrado no demonstrativo da despesa por classificação econômica e confirmado pela lista de empenhos no total de R$ 77.322,36 mais o valor de restos a pagar processados do exercício no total de R$ 137.980 perfazendo o multante de R$ 215.302,36 e o valor constante na relação de entradas do inventário no total de R$ 332.589,72 2 divergência entre o valor das aquisições de material de consumo e o relatório de entradas no almoxarifado bem como divergência no valor de R$ 12.908.071,87 entre o valor registrado na conta estoque do balanço patrimonial e o relatório do GRP correspondente ao estoque final 3 anulação de empenhos por ocasião do encerramento do exercício financeiro de 2016 de despesas já realizadas e com notas fiscais atestadas pelo órgão sem realização de inscrição em restos a pagar e sem realização de despesas sem prévio empenho em 2016 ausência de comprovação da necessidade da contratação dos serviços bem como quais foram os trabalhos realizados e os setores em que estes servidores estavam lotados devido ao pagamento de vale-transporte prevido para os servidores e ainda da realização de atividades folha de ponto referentes ao contrato 86 barra 2016 firmado com a empresa Master Serviços Eireles EPP para a prestação de serviços de apoio administrativo e 5 diferença na quantidade de material registrado nas notas fiscais devidamente atestadas e o total registrado na entrada do estoque almoxarifado com dano ao erário no valor de 147.850 reais o presente processo deu entrada neste Ministério Público de Contas em 13 de março de 2020 no item 1 a área técnica coloca divergência entre os valores do inventário e a soma dos valores registrados no demonstrativo da despesa por categoria econômica somada ao pagamento de restos a pagar processados ocorre que a inscrição de restos a pagar processados pressupõe a liquidação do empenho do exercício de sua inscrição que é anterior ao seu pagamento portanto o valor a que se refere o relatório técnico já teve apropriação contábil dos bens em exercícios anteriores tendo a vinda apenas o pagamento no exercício em análise o item 3 embora diga respeito a fatos realizados em 2016 teve repercussão no exercício em análise além de se mostrar algo grave eis que a anulação de empenhos já liquidados serve para mascarar a existência de laço financeiro para cumprimento das obrigações podendo ocultar um passivo a descoberta quanto ao item 4 verifico que se trata de terceirização de atividade e-mail figura amplamente aceita na administração pública ficando sem embasamento a declaração de que não foi demonstrada a necessidade da contratação realizadas sem maiores aprofundamentos contudo ficou demonstrado que não havia um controle sobre os postos de trabalho não havendo qualquer indicativo nos autos em quais unidades ou setores esses prestadores de serviço atuavam nem foram entregues as folhas de ponto devendo tal item ser considerado ressalvo para que nas próximas edições da matéria tal documentação seja encaminhada sobre o item 5 a análise verificou que 4 notas fiscais informavam cada a entrega de 2 mil itens ao valor unitário de 18 reais porém no registro de entrada do almoxarifado aparece a entrega de 2 itens no valor de 18 mil reais a gestora alega em sua defesa que se trata de erro na hora da inserção de dados no sistema de culpa exclusiva do servidor responsável pelo cadastro a inserção de dados em quantitativo menor mesmo que seja considerado que todos os itens foram efetivamente entregues retira qualquer possibilidade de controle sobre a saída desses bens ocasionando um total descontrole patrimonial deixando um leque de oportunidades para fraudes e desvios de materiais porém cabe destacar que o relatório técnico inicial identificou o responsável pela entrada dos materiais do almoxarifado de forma errónea foi o senhor Raimundo de Souza Pérez sendo que nos registros contantes constantes dos autos realizados por outros servidores as inserções foram expostas este ministério público de contas opina no seguinte sentido um emitir acórdão considerando irregular a prestação de contas da fundação hospital estadual do Acre fundacre exercício de 2017 de responsabilidade da senhora Juliana Quinteiro ex-diretora presidente ante as desconformidades descritas nos itens 2, 3 e 5 deste parecer com foco no artigo 51 inciso 3 a linha B da lei complementar estadual número 38 para o 93 e 2 aplicar multa sanção prevista no artigo 89 inciso 1 e 2 do mesmo diploma legal a senhora Juliana Quinteiro ex-diretora presidente para cada um dos fatos noticiados nos itens 2 e 3 deste parecer este é o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendoza a palavra a sua excelência a relatora para o seu voto algumas irregularidades foram elencadas eu vou direto ao voto voto então pela emissão de acordo com fundamento no inciso 3 do artigo 51 a linha B da lei complementar estadual 38 de 93 considerando irregular a prestação de contas anual da fundação hospitalar estadual do Acre Fundacre exercício de 2007 de responsabilidade da senhora Juliana Quinteiro superintendente à época pela aplicação de multa sanção no valor de 3.570 fundamentada no artigo 89 2 da lei complementar estadual 38 93 para recolhimento ao tesouro estadual no prazo de 30 dias a senhora Juliana Quinteiro em razão das graves vigências de normas pertinentes verificadas durante a análise dos autos na importância de descumprimento proceda a cobrança via judicial nos termos dos artigos 23.3 e 63.2 da lei complementar 38 de 93 pela notificação atual gestor da Fundac para tomar ciência do resultado apurado e providenciar medidas para solucionar as irregularidades e dar adequado funcionamento às atribuições do controle interno dessa fundação sob pena de responsabilidade legal pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Conselho Regional de Contabilidade para conhecimento e providências adequadas da Conduta Ética e Profissional do Contador Sr. Sandi Barbosa Lopes registrado no CRC aqui colocado da ciência à senhora Juliana Quiteiro para tomar conhecimento dessa decisão da ciência ao governador do Estado e ao presidente da Assembleia Legislativa do resultado apurado por essa conta para conhecimento e demais providências após as formalidades pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente Conselheiro José Augusto Excelência acompanhando ainda que o seu aumento voto para 1480 Conselheiro Valde Ribeiro da mesma forma com o presidente aumentando a multa para o 14.280 não é isso? Conselheiro Antônio Malheiro Excelência na mesma linha também com a majoração da multa e encaminhamento ao Ministério Público em função do cancelamento de restos a pagar processados Ouço o conselheiro José Augusto e Valde Ribeiro se também tem o entendimento do conselheiro Malheiro Eu tenho o entendimento meu e eu acompanho com certeza que precisa o Ministério por tomar conhecimento disso Não sei se a conselheira vai aquecer mas eu aqueço o pensamento do conselheiro Malheiro Não, senhor presidente eu fico com a multa de 3.570 Então eu aqueço o pensamento do conselheiro Antônio Jorge Malheiro Com relação a remessa ao MP Exatamente Com relação a remessa ao Ministério Público Pois não novo conselheiro Conselheiro Ronaldo Polanco Acompanha a relatora presidente Conselheiro Dulcinea Benício Acompanha a relatora senhor presidente mas acrescenta a multa de 14 280 Então acompanha o entendimento do conselheiro Malheiro não é isso? O voto é da relatora nós só temos essa divergência do valor do caminhamento Todos votamos com ela pela pela reforma Divergência é da multa Não A multa é o acompanhamento do Ministério Público Ela foi conhecida nesses dois itens O voto é por unanimidade do estervo do voto da conselheira relatora divergindo o conselheiro Antônio Malheiro Ela foi vencida Ela foi vencida Ela foi vencida Ela foi vencida o conselheiro Polanco Ela e o conselheiro Polanco que acrescentam a multa e enviam ao Ministério Público Conselheiro Malheiro Conselheiro José Augusto Valmir Valmir e conselheira Dulce Agora passamos ao processo Processo 125-034 Eu gostaria de convidar a sua excelência o nosso vice-presidente conselheiro Valmir Rebeiro para presidir a sessão enquanto eu relato os processos de minha relatoria da pauta processos do décimo ao vinte e dois Esses processos são em blocos é isso meu presidente? Isso e gostaria também já de pedir ao Ministério Público aos nobres pares se eu poderia julgar em bloco os processos da pauta do décimo ao vinte e dois Ok então eu agradeço ao presidente e ouço o Ministério Público de Contas quanto a questão do julgamento do processo 10 ao 22 do nobre conselheiro Antônio Cristóvão que ele está pedindo para julgamento em bloco E senhor presidente senhor presidente levando-se em consideração que a conclusão ministerial converge nos processos sugeridos para serem julgados em bloco concordamos com a proposição Obrigado ouço meus nobres pares conselheiro José Augusto Deu boa forma excelência Conselheira do Siné Benício De acordo senhor presidente Perdão conselheiro Antônio Jorge Malheiro Conselheira Antônio Jorge Malheiro Conselheiro Ronald Polanco De acordo senhor presidente Conselheira Nalu Maria De acordo senhor presidente Com a palavra o nobre conselheiro relatou para julgar em bloco o processo número 10 ao 22 Obrigado senhor presidente esses processos da pauta o número décimo ao 22 trata-se todos os processos de aposentadorias são aposentadorias da da RB Preve e aposentadoria do Acre Previdência relatório os processos listados foram bem analisados pela DAFO por meio de relatório técnico exarados nos autos análise técnica opinou pela legalidade e o registro das aposentadorias alencadas todos os processos compareceres do volto parque os processos foram foram distribuídos da forma regimental são os relatórios senhor presidente ok com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de processos de aposentadoria da servidora Cássia Aparecida Machado do servidor Francisco Neves Baixos da servidora Evacy Maria Holanda Cabena da aposentadoria do servidor Liberato Ribeiro da Silva da servidora Eunice Castelo de Brito da servidora Maria Celina Barros dos Santos da servidora Maria Angélica Leandro Diene da servidora Sandra Marley Lippe Nogueira da servidora Antônia Braga Moreno da servidora Maria de Fátima Ferreira da Silva da servidora Aureleide Fernandes Lima da reserva remunerada do militar Sebastião Nascimento Rego e da aposentadoria da servidora Deusa de Freitas Braga em todos esses processos diante das constatações técnicas de observância das normas de regência da matéria o parecer ministerial é pela legalidade e registro das aposentadorias neste tribunal estes são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores conselheiros agradeço o ministério público com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado no mesmo sentido senhor presidente voto pela legalidade e registro pelo envio de cópia dos processos ao RB Prev e Acre Previdência pela notificação dos servidores para tomar conhecimento desta decisão após pelo arquivamento são os meus votos senhor presidente senhoras e senhores conselheiros conselheiras obrigado senhor relator passamos a votação conselheiro José Augusto acompanho o relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro Polanco acompanho o relator conselheira do senhor Benício muito obrigado conselheira conselheira Nalu Maria o relator seu presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator a quem faço a presidência dos trabalhos para que ele prossiga os trabalhos da da igreja corte obrigado conselheiro damos então por encerrado a pauta de julgamento de processos nós temos aqui dois expedientes finalizados neste nesta sessão primeiro expediente é uma consulta da prefeitura municipal da prefeitura de Rio Branco eu passo a palavra a nossa doutora Érica para que faça leitura do expediente esse expediente também já foi disponibilizado a vossas excelências por meio eletrônico bom dia a todos bom dia bom dia a consulta feita pela prefeitura só um instante só um instante estão me ouvindo? estão me ouvindo? estão bem tranquilo obrigada é que a gente teve que fazer uma 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 troca aqui de microfone a consulta apresentada pela prefeita de Rio Branco refere-se ao cumprimento dos limites de educação na situação de calamidade pública declarada por meio do decreto do poder executivo municipal e reconhecida pelo poder legislativo estadual nos termos do 65 da lei complementar 101 de 2000 aí ela apresentou aqui ao final quatro quesitos eu vou fazer a leitura aqui dos quesitos tá? pois dá a partir do pressuposto que o gestor de boa-fé está diligentemente buscando dar soluções às situações explicitadas apresentando os seguintes quesitos quesito um sem responsabilização ou penalização do gestor é possível desconsiderar da base de cálculo de apuração dos percentuais a serem aplicados na manutenção de desenvolvimento do ensino MDE as receitas dos dias ou meses exatos em que a declaração e reconhecimento de calamidade tenham perdurado e consequentemente da ausência de atividades nas unidades escolares sendo a apuração proporcional à existência efetiva do período letivo ponderando ainda a dispensa em caráter excepcional do estabelecimento de ensino de educação básica da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar conforme medida provisória 934 de 2020 havendo resposta negativa ao quesito anterior diante do quadro calamitoso de ordem sanitária que afeta o funcionamento do sistema educacional do município seria possível sem a responsabilização ou penalização do gestor a postergação da data limite de apuração dos percentuais a serem aplicados no MDE pelo período exato da existência da calamidade e consequentemente da ausência de atividade nas unidades escolares ficando o gestor sucessor responsável pelo complemento e atendimento ao limite constitucional ponderando que a alugida postergação ultrapassará o exercício de 2020 3 havendo resposta negativa aos dois primeiros quesitos caberia aplicar um proporcional do mínimo de 25% do MDE sendo descontado um dozeavo para cada mês declarado e reconhecido como calamidade pública sem sanção responsabilização ou penalização ao gestor atual sopesando que a diferença não aplicada seria compensada no exercício seguinte e 4 havendo resposta negativa aos três primeiros quesitos como serão calculados ou apurados por este tribunal de contas os percentuais a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino considerando o estado de calamidade declarado pelo Poder Executivo Municipal e reconhecido pelo Poder Legislativo Estadual e em que atividades nas unidades educacionais tiveram que ter os pensos não apresentou ela não apresentou para ser jurídico mas traz alguns comentários que ela são os argumentos jurídicos né Obrigado senhor presidente todos nós recebemos cópia do pedido formulado pela prefeita de Rio Branco Soutor Ramére que está preocupada com eventual sanção responsabilização ou penalização em decorrência de eventual e não atingimento das despesas mínimas com educação levando-se em consideração que as aulas estão suspensas em razão da calamidade pública decorrente da pandemia ligada ao Covid-19 e levando-se em consideração também que esse é o último ano de gestão dos prefeitos municipais ela faz considerações de ordem legal com as quais visa suprir a ausência de parecer jurídico da entidade contruente que é uma exigência legal para consultas formuladas a esse tribunal de contas alegando que não há tempo para isso que tudo é urgente quando se trata de pandemia já estamos na metade do exercício não há previsão de quando as aulas poderão voltar à normalidade e em razão disso ela consulta esse tribunal sobre quatro hipóteses no seu entendimento cabíveis com relação à apuração do limite mínimo das despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino e eventuais responsabilidades decorrentes do não cumprimento desse percentual a primeira delas seria a postergação da apuração desse limite de 25% que coincide com o ano civil atualmente pela lei de responsabilidade fiscal ela consulta sobre a possibilidade de apurar esse limite após o encerramento da calamidade pública decorrente dessa dessa pandemia a outra hipótese que faz a consulta seria descontada a base de cálculo proporcionalmente os períodos em que houve calamidade pública tirando isso da receita a ser apurada para fim de apurar o limite de mínimo de 25% das despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino calculada a receita de impostos inclusivos de transferência a terceira hipótese seria reduzir o percentual de 25% os meses em que houve calamidade pública ou seja você compara os 25% aos 12 meses e reduz proporcionalmente um dozeavos a cada mês em que houve calamidade pública a quarta hipótese é não havendo concordamento do tribunal sobre nenhuma dessas três anteriores como o tribunal acha que deveria ser calculado essa esse esse percentual com gasto com educação inicialmente devemos considerar que a prefeita é autoridade legitimada para fazer consultas a esse tribunal exige-se o parecer do órgão jurídico que não consta como já foi dito mas essa corte tem elevado esse parecer quando se trata de assuntos de interesse de relevante como é o caso não só se tratando das urgências relacionadas a pandemia quando se tratando de desespero relacionado a educação então é importante que esse tribunal responda ao que a cenária está formulada está havendo uma interferência assim agora sim corrigido perfeito então o objeto foi colocado de forma clara e precisa acredito que essa corte pode dar uma resposta a essa questão nesse sentido se a corte assim entender pode ser acatado como consulta para a resposta em caráter normativo com prejulgamento de tese mas não do ato ou fato concreto este é o pronunciamento senhor presidente e senhores conselheiros obrigado excelência procurador conselheiro José Augusto esse entendimento é o mesmo é com isso todo mundo concordar porque nós não estamos livres dessas situações mesmo mesmo porque desde 2014 com aquelas enchentes do Rio é uma geoprevenção para o que poderá vir de forma que sob minha ótica indicar o relator e vamos aquecer concordo com o procurador auxilheiro Walter Ribeiro sou presidente que seja recebido como consultas esse é o meu pensamento conselheiro Otônio Malheiro eu vou falar minha excelência para catar com consulta conselheiro Ronaldo da mesma forma o senhor presidente como consulta conselheira do Siné Benício pelo conhecimento e resposta a consulta formulada conselheira pois não desculpa pode ouvir a conselheira na lua antes eu quero só antes do pronunciamento da decisão pois não conselheira Analu Maria como consulta senhor presidente pois não procurador uma vez acatada como consulta eu sugiro que se observe os argumentos colocados pela prefeita e que essa corte de conta em razão de que tudo é urgente em relação a pandemia que responda com a urgência devida a esse questionamento muito obrigado será já acatada aqui pela secretaria das sessões para dar urgência temos a outra consulta essa na secretaria de comunicação vem acompanhada de parecer da assessoria jurídica do órgão a presente consulta avisa esclarecimento sobre a obrigatoriedade ou não da comprovação de regularidade fiscal previdenciária e trabalhista das empresas terceirizadas contratadas pela empresa vencedora do certame licitatório ou subministério público obrigado senhor presidente também todos recebemos o inteiro pedido deste pedido a secretária de estado de comunicação é autoridade consulente para desculpa autoridade legítima para poder fazer consultas a este tribunal a matéria está bem delimitada consta o parecer da assessoria jurídica do órgão consulente no entanto senhor presidente com relação a esse pedido a gente observa que trata-se de caso concreto é o contrato 6 de 2020 firmado com a agência Tera e questiona se a regularidade fiscal exigida para a contratação dessa empresa também deve ser estendida as subcontratações dessa empresa para acontecer com o objetivo de atender as demandas do estado e da secretaria de comunicação bem como as campanhas desenvolvidas pela própria empresa então tratando-se de fato concreto a opinião ministerial é pelo não recebimento da consulta porque esse é um dos óbvices a obtenção o recebimento de consulta por esse tribunal para que essa corte não se configure nem como órgão de assessoria e nem prejude fato que nós não podemos prejugar fato ou caso concreto é o pronunciamento senhor presidente senhoras e senhores conselheiros ouço o conselheiro José Augusto concordo com o nobre procurador excelência conselheiro Antônio é conselheiro Valmir Ribeiro eu sigo o entendimento do ministério público de conta senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência nessas situações nós sempre temos acatado para poder ajudar a administração e como também não podemos efetivamente responder em caso concreto nesses casos similares nós temos transformado em tese questionamento e aí a gente responde a consulta em tese a gente muda o caso concreto formula uma tese e aí responde a tese então eu eu voto por se transformar em tese e acatar como consulta a evolução desse fato não se não foi prevista isso já está contínuo a minha visão é que tem que olhar isso agora me desculpem não entendi que a consulta se baseia no fato que está acontecendo e que eles naturalmente já estão executando eu acho que não se consulta depois que se inicia qualquer ação eu acho que a consulta é prévia essa é a minha visão só por isso que eu fiz o meu voto obrigado pois não nobre conselheiro conselheira Dulcinea Benício é o conselheiro Ronald Polanco presidente desculpa que a sequência aqui na tela às vezes a gente escorrega um pouco aqui conselheiro Ronald Polanco senhor presidente eu vou com o mesmo entendimento do conselheiro Malheiro que a gente puder contribuir para facilitar a vida da gestão pública a melhor gestão do estado quanto mais opiniões é melhor então já aconteceu da gente receber consultas com essa mesma situação do processo em andamento então acompanhando o entendimento do conselheiro Malheiro conselheira Dulcinea Benício senhor presidente eu voto pelo recebimento da consulta pela resposta dela em tese transformando em tese para respondê-la pois não conselheira Nalu Maria da mesma forma senhor presidente que receba a consulta e a transforma em tese então será recebida a consulta e transformada em tese nos termos do entendimento do conselheiro Antônio Malheiro por maioria é encerrado aqui agora os expedientes vamos as comunicações aqui tem as comunicações a ser feita dia 5 de julho nesta sexta-feira é dia mundial do meio ambiente inclusive foi decretado ponto facultativo nesta sexta-feira pelo governo do estado do Acre no último sábado dia 30 foi o aniversário do município de Mâncio Lima parabéns a todos os municípios daquela cidade maravilhosa a cidade mais ocidental do Brasil Mâncio Lima no último dia 28 foi o aniversário da nossa querida Maria de Jesus nossa conselha substituta também já pode ficar conosco aqui na nossa sessão pode entrar se estiver com a gente ainda e deixar meus sentimentos aqui ao falecimento do senhor Saide Bezerra Barbosa falecido na última quinta-feira o esposo da nossa querida do Sinéia Benício está na quinta-feira passada ocorreu e ela hoje está presente mas já falamos com ela já falei com ela fica os nossos sentimentos aqui de todo o tribunal e desta presidência também a minha amiga mulher forte guerreira está hoje aqui na sessão então minha amiga que Deus a conforte e receba o Saide na vida eterna também ao falecimento da cunhada do nosso conselheiro José Augusto de Araújo a irmã de sua esposa senhora Maria perpétuo socorro Beirute Maia também ocorrido esta semana e dos meus sentimentos também a família o conselheiro José Augusto da sua esposa passamos agora as comunicações com a palavra a sua excelência e o procurador doutor João Isidro Obrigado presidente eu gostaria de fazer cor com a vossa excelência e parabenizar ao município de Manso e Lima pelo transcurso do seu aniversário no dia 30 o último no 30 de maio bem como pelo aniversário da conselheira substituta Maria de Jesus ocorreu no dia 28 de maio já tive a oportunidade de fazer a felicitação mas reitero neste momento também me solidarizar junto com todos os membros do Ministério Público servidores do Ministério Público condolência e pesar com relação aos falecimentos do esposo da conselheira Dulce e de forma aguerrida já está contando conosco aqui na sessão na presente sessão continuando seus trabalhos bem como da cunhada do conselheiro José Augusto senhora Maria do Perpétuo Socorro Benute Maia que Deus receba seus espíritos e conforte aos seus familiares para que esse momento seja superado o mais breve possível senhor presidente gostaria também de fazer referência a dois protestos julgados na pauta de hoje pela relevância das decisões ou dos assuntos tratados e pedir que essa cursa avalie a adoção de providências doravante a primeira delas é com relação ao processo número 6 da pauta prestação de contas da prefeitura de Epitácio Holândia cujo relatório e voto foi dado pela conselheira do Cineia Benício Araújo me refiro especificamente a decisão do Supremo Tribunal Federal transitada e julgada em outubro do ano passado que reconheceu como competência das câmaras municipais para julgar tanto as contas de governo como de gestão dos prefeitos essa corte de contas já aderiu a esse entendimento e tem emitido os pareceres prévios mas também reservada a competência da corte com relação à tomada de contas especial tem determinada abertura de tomada de contas especial para apurar eventuais irregularidades ou danos ou indícios de dano verificados na análise dessas prestações de contas inovando nessas decisões a meu ver de forma bastante acertada a conselheira Dulce propôs ao invés de abertura de tomada de contas especial a conversão do feito em tomada de contas especial aproveitando os dados já praticados a documentação já constante do processo para prosseguimento do feito nesse tribunal então sugiro que a corte estude e a postura de libera e adote essas providências do aravante ao invés de abrir o processo converter o processo e prosseguir nele isso é exemplo do que já se faz por economia processual na justiça comum que tinha dois processos processo de conhecimento depois abria-se um processo de execução para fazer cumprir a decisão que fosse dada no processo e agora o processo é contínuo ele transforma o processo de execução e vai para final de julgamento então acho bastante acertado para a Benítez a conselheira por essa decisão o segundo processo senhor presidente é o processo número nove da pauta que trata da prestação de contas da fundação hospital estadual do Acre fundacres esse de 2017 senhor presidente esse processo traz a lume uma questão extremamente importante e até certo ponto negligenciada nas apurações feitas por essa coxa de contas que é o controle do almoxarifado com relação as aquisições feitas no exercício a gente viu nesse processo o descontrole do almoxarifado a divergência nos dados informados a divergência na quantidade comprada e a quantidade registrada no almoxarifado facilitando a corrupção e o dano ao erário público notadamente quando se trata de medicamentos senhor presidente essa corte já pacificou o entendimento que quando os saldos financeiros não são comprovados por extratos e conciliações bancárias a gente pede a restituição dos valores correspondentes aos gestores dada a obrigação dele de prestar contas e prestar contas boas e prestar contas integrais é o gestor que tem que apresentar esse tribunal a correção do saldo financeiro existente em balanço ou demonstrado nos extratos e conciliações bancárias dinheiro é um bem tal qual os bens adquiridos pelas entidades governamentais como é é é é e principalmente nessa época com relação aos bens adquiridos para atendimento das unidades de saúde desse estado então o gestor compra o bem uma máscara um respirador um remédio paga esse bem até o recebimento desse bem e depois se perde o controle com relação a esse bem a gente não sabe se o bem foi entregue a gente não sabe para quem foi o bem quem foi que recitou e quem utilizou a gente perde esse controle e esse senhor presidente foi exatamente o achado que a polícia federal fez no início dessa semana com a operação que declarou nos estados do Acre e do Amazonas onde verificou fraudes nessa área e o que facilitou a existência dessa fraude e o que continua facilitando a existência dessa fraude é esse descontrole do material no meu entender o tribunal deve pedir sumariamente a devolução de toda quantia que ele compra e não comprova a movimentação no almoxarifado ou seja compra atesta o recebimento mas não entra no almoxarifado a quantidade correta a qualidade correta e a destinação correta desse material então eu faço essa comunicação para pedir a esta curva de contas a adoação de providências enérgicas a cobrança a todos os responsáveis a todos os direcionados para que implante de forma digital para controle informatizado e a comprovação de toda a movimentação do almoxarifado sob pena de nas prestações de contas respectivas serem cobrados pela devolução dos valores correspondentes às quantidades não ingressadas ou não comprovadas ou não comprovadas da sua utilização senhor presidente essas são as comunicações nada mais obrigado muito bem feita por vossa excelência procurador só para informação hoje no tribunal nós já temos 22 processos nesse sentido que vossa excelência já abertos o mesmo sentido que vossa excelência expôs nesse momento são 22 mais o estado então já estão abertos todos os processos de averigações de almoxarifados já aqui nesta corte só para conhecimento vossa excelência muito bem exposto por vossa excelência conselheiro Valmir Ribeiro José Augusto José Augusto eu vou deixar por último mas conselheira Dulce ok então senhor presidente agradeço eu na realidade eu faço coro com nobre doutor João Isidro Ministério Público eu acho que o tribunal de contas precisa fazer uma fiscalização minuciosa realmente na secretaria principalmente na secretaria de saúde está existindo em nível nacional muitas coisas indesejáveis as secretarias de saúde quanto a questão de recursos e etc confio nos nossos administradores mas o tribunal de contas precisa fazer o seu papel de fiscalizador e fiscalizador rigoroso em cima disso aí em que pese que eu tenho certeza que vossa excelência está tomando essas providências mas não custa aqui a gente falar sobre isso aí o mais eu quero dizer que do meu manifestar os meus sentimentos é a nobre conselheira Dulcinea pela perda irreparável do senhor seu esposo na realidade a gente sente muito é tudo que aconteceu mas que seja feita a vontade de Deus ele está no reino do céu com toda certeza senhora conselheira e nós temos realmente este sentimento quero levar realmente o meu da minha família é que vossa excelência receba é de coração realmente que Deus o abençoe e traga o conforto devido assim como também da família da doutora Maria José esposa do meu bom conselheiro José Augusto extensivo José Augusto pela perda também da socorro uma pessoa muito querida é irmã da Maria José e que eu quero externar o meu sentimento a toda a família do seu gosto ao Paulo Maia meu velho amigo pai do povo que recebam os nossos sentimentos realmente mais profundos meu e da minha família mas senhor presidente dou-me por satisfeito no dia de hoje muito obrigado para o conselheiro antônio antônio malheiro pode ligar o microfone o conselheiro malheiro obrigado presidente ainda entrando no assunto colocado pelo doutor João Isidre eu queria até lembrar que nessa nessa conta lá da fundação eu até estranhei o Ministério Público não pedi a devolução dos 147 mil achei que não foi na linha que foi colocada aqui mas entendi que poderia estar a catoa justificativa em função dos lançamentos incorretos entre quantidades e valores e foi assim que eu acompanhei o voto da nobre relator mas eu também queria colocar que a partir de 2019 até seguindo a orientação da STN nós já estamos cobrando os almoxarifados nas contas de 2019 porque demos foi a data que nós demos até 2018 então 2019 nesse caso era 2017 então eu só queria fazer essa colocação e isso me deixa um pouquinho mais tranquilo porque nas contas de 2019 nós já estamos entrando nos almoxarifados mas eu queria deixar aqui também registrado o meu abraço a minha amiga Dulce abraço de todos nós e deixar também um abraço para o Zé Augusto e família Dulce um abração grande minha amiga Zé Augusto também muito conforto para vocês tá bom obrigada conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente eu da mesma forma que falou o nobre procurador e conselheiro Malheiro todos reforçaram mas eu vejo que há uma necessidade também muito forte claro que quando você chega no almoxarifado ou lá no banco para ver o financeiro mas primeiramente precisamos no meu entendimento já tenho insistido muito de fazer a boa contabilidade pública se fizemos a transição de uma contabilidade que era anual orçamentária para uma contabilidade de longo prazo patrimonial ver o patrimônio mas até hoje inclusive essa semana eu estive conversando com um auditor lá de Porto Velho que trabalha aqui acho que é o Caiuba Caiuba e ele estava me colocando das dificuldades que tem para se encontrar as contas dentro do do sistema principalmente do governo na parte estadual se avançou muito pouco a contabilidade ainda está muito muito precária para fazer o acesso inclusive não está a análise não está sendo feita da mesma forma como se faz nos municípios eu sei que isso é demorado é demorado não é uma coisa da noite para o dia mas até hoje nós não temos uma contabilidade pública bem feita daí a razão que se a gente levar para o campo mais amplo da gente não ter uma dimensão certa de se no retorno do pós-pandemia a visão neoliberal vai continuar de dizer que o Estado não tem importância porque o Estado realmente os órgãos os próprios gestores os próprios gestores órgãos de controle poucos se preocupam com a contabilidade a gente fez o PECASP fez todos mas a contabilidade mesmo ela ainda é muito precária para fornecer as informações por exemplo uma queda do PIB agora de que está sendo prevista de de 10 10% o nosso PIB é de 15 de 15 bilhões bilhões mais ou menos fazendo uma projeção agora para 2020 10% vai dar uma queda no Estado de 1 bilhão e meio de reais mas nós não conseguimos ver isso na contabilidade isso vai ser um impacto aqui na na região muito significativo então eu vejo que essa preocupação vale muito o almoxerifado é essencial como a parte financeira nós já fizemos não bateu o que está no banco com o que vem no financeiro nos balanços para cá tem que devolver nós temos que fazer isso mas eu acho que o essencial é a contabilidade a contabilidade tem que ser bem feita bom mas superado isso nós aí temos que ver as vidas realmente a nossa amiga Dulce eu não sabia da morte da sua cunhada da irmã da Maria José não estou sabendo agora então os nossos os meus sentimentos aí muita força a Dulce tenho conversado com ela e tenho colocado o quanto ela está se esforçando para superar esses momentos que a gente passa na na vida né e no mais parabenizar também a nossa querida Maria Maria de Jesus pela passagem você não sabia também parabéns amiga e é isso e um bom fim de semana para todos e no dia do meio ambiente não sei se vocês têm lido os jornais hoje é é as decisões nos Estados Unidos de impedir a decisão do 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 conselho lá do orçamentário de impedir as negociações com o Brasil por causa do controle da questão ambiental as decisões na Holanda na Alemanha na Alemanha na Europa como um todo então nós nós estamos vamos passar por um cerco muito grande por não cuidar da estrutura ambiental que que existia era precária era mas pelo menos dava resposta e isso pode trazer problemas mais sérios esse esse impacto do no PIB de 10% pode ser superior se essa visão do mundo permanecer com relação a gestão que a gente está fazendo aqui não só da parte ambiental né da parte sanitária que que está muito precária mas é isso obrigado pela oportunidade conselheira Nalu Maria senhor presidente é eu eu pra mim tem uma coisa que que a gente está vivendo e e a gente não está discutindo que pra mim é uma das coisas mais importantes é a questão da democracia eu não entendo como a Tricom até agora não colocou uma nota é grave o que a gente está vivendo é grave aqui não é pró ou contra Bolsonaro aqui é a favor da democracia eu 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 não sei se é porque eu fui militante a vida toda eu fui militante e me causa muito mal essa questão da democracia porque eu eu tenho 55 56 anos mas se eu tivesse a idade na época da década de 60 70 eu com certeza estava morta porque eu não acredito que eu fosse diferente do que eu sou hoje então eu estaria na rua eu estaria questionando e até porque mesmo a participação muito pouca que eu tive na questão da ditadura militar mesmo assim me colocaram o nome negro naquela do SNI então a questão da democracia para mim ela é um princípio maior inclusive de eu poder estar falando aqui poder estar falando aqui e o que a gente viu há duas três semanas no Brasil a gente eu estou estática porque parece assim que era um momento que o congresso tinha que ter uma posição era um momento que as instituições tem que ter um posicionamento não dá para a gente ficar calada e achar que a coisa está parada porque senão vão fechar os tribunais de contas vão fechar o congresso vão fechar o supremo porque como o Bertobretti sempre disse a partir do momento eles vêm devagarzinho vem uma nota lá daquele ministro e diz aquele absurdo que foi dito com relação a pegar o celular do presidente aquilo ali e qualquer democracia seria um motivo de destituir um presidente e nós estamos calados a tricô está calada a tricô está calada é preciso e eu acho que não tem como não sair uma nota da tricô não é pró e nem a favor de presidente é a favor da democracia e eu não posso até por passar por cima da minha história não colocar essa situação que a gente está vivendo aqui por causa das minhas netas e por causa das minhas filhas eu não tenho como não colocar isso aqui é importante vou ligar para o presidente da da tricô porque acho que a tricô tem que fazer uma nota pela democracia pela democracia eu queria colocar isso aqui porque isso me custa muito e por mais que os tribunais sejam instituição extremamente conservadora eu acho que na questão da democracia pelo menos pelo menos eu imagino que nos une que nos une é eu tenho falado na verdade tenho falado muito pouco porque não dá nem para falar é a Dulce eu 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 não eu não imagino e imagino porque eu conheço sei que uma pessoa que tem uma fé tão grande que só deu mesmo está ajudando a Dulce não é só ela é os meninos porque o Said ele era uma pessoa boa boa e quando tira os bons Nalu Nalu só que o Roboraes está falando minha filha caçula Carol por exemplo ela teve seis quilos o chão dela está deformado entendeu para te ver é que isso que você está falando é e eles são instrumentos e a gente não a gente era muito unido eu não ia numa esquina sem saia só não perdi esse aparte então tirar os bons aí eu ela me conhece sabe que eu sou assim meio tem um problema com o negócio de religião como é que tira as pessoas boas assim eu eu me imagino Carol Davi e seus filhos do seu que ele adotou o Said era tão bom que ele adotou seus quatro filhos como se ele não tivesse só os dois com você mas como se ele tivesse seis filhos era essa a realidade os netos dos meninos eram os netos dele chamavam de avô então é mudar eu eu cumprindo o que a Carol tá passando porque eu questiono como é que pode eu só lhe digo uma coisa minha velha é chore faça muito porque é difícil é difícil não imagino seus mercados agora não imagino sua vida porque vocês eram carne e unha eram companheiros demais eram além de marido e mulher eram amigos companheiros aderiram a fé juntos então tudo era muito juntos tudo era muito trabalharam juntos começaram a trabalhar juntos na FUNTAC eu tive o privilégio de trabalhar 11 anos com o Said fazendo meus os meus projetos o Said escrevia muito bem o Said era aquele mineiro eu sempre achei o Said assim um mineiro acriano ele ficava calado mas dizia tudo escrevia um monte de artigo né na época ele escrevia na gazeta ele 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 falava ele não dizia mas falava tudo 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 era sarcástico de colocar o sofrimento de perder uma irmã a Maria José então é muito triste perder um irmão é muito triste perder um irmão eu perdi meu irmão e só eu sei como todo dia pra mim é difícil queria colocar uma última coisa que é essa investigação da Polícia Federal essa Polícia essa investigação da Polícia Federal ela não começou como disseram ontem nas entrevistas ela começou no Tribunal de Contas ela não começou porque a CGU fez aquele sorteio e chegou lá no Tribunal na Prefeitura de Cruzeiro não foi isso essa investigação ela começou porque aquela ata que se pegou carona de Pichuna e Paueni várias prefeituras e eu José a Dulce a Maria Malheiro e o Malheiro estamos com processos ainda dessas prefeituras começou ali então eu hoje mesmo liguei pro Adair aí ele não começou ali não começou não começou começou ali o da CGU foi antes pra outras situações mas 2018 eu dei um aliminar exatamente a associação toda se reuniu contra mim pediu audiência na presidência eu entrei o Malheiro estava lá me defendendo eles acabando comigo porque eu tinha andado um aliminar suspendendo eu lembro que a presidência inclusive era o Valmir a gente se reuniu depois foi chamado todo mundo porque na primeira reunião nem estava todo mundo então toda essa situação eu gosto de colocar essas coisas porque eu imagino que a gente possa estar sendo ouvido em algum momento em algum canto porque as verdades tem que ser dita então eu gostaria muito de apresentar uma nota no pleno pra próxima sessão vou passar essa nota antes se não for aprovada não tem problema vou também encaminhar ao presidente gostaria que fosse aprovada pelo tribunal de contas do estado a favor da democracia a minha não for não tem problema mas que eu vou entrar em contato com o presidente da Tricom porque não é pró não é contra não é isso nem aquilo mas a democracia ela nos une elas podem nos unir um monte de coisa pode eu voto um tu vota outro tu vota outro ela pode não nos unir nisso mas na democracia eu penso que ela nos une e o que nós estamos vendo hoje no Brasil é um perigo eminente de um golpe militar eminente e alguém que acha que é brincadeira o que a gente está vivendo pois quando tiver com as instituições fechadas aí vamos pensar bem que a gente poderia ter se posicionado eu não vou passar pela história sem me posicionar até porque tenho netas e tenho filha e tenho toda uma história de vida não vou a democracia nos une e vai ser esse o termo obrigado conselheira Maria de Jesus obrigada presidente um bom dia a todos fiquei aqui de fora da sessão porque não tinha por que participar mas estava aqui sentadinha só escutando e olhando vocês bom então primeira fala eu quero agradecer aos votos de felicitações pelo meu aniversário que aconteceu na quinta-feira passada nós não tivemos ali a sessão mas agradeço a todos pelas felicitações receber mensagens de quase todos e quero dizer aqui o meu muito obrigada a conselheira Dulce ao conselheiro José Augusto eu já me manifestei mas preciso repetir aqui e mandar o meu abraço fraterno a vocês estamos juntos estamos rezando porque sabemos que esse é um momento muito difícil muito dolorido para todos nós eu passei por um tio que era muito querido vivi essa experiência sei mas sei que não chega a metade do que a Dulce está passando com certeza junto com seus filhos que sofrem mas nós temos uma fé uma fé que nós cremos num Deus que é maior nós sabemos que esse é o nosso destino nós viemos dele e para ele nós voltaremos então eu não tenho dúvida de que o site que eu não não conheci né vi algumas vezes cumprimentei apenas não conhecia não sei muito da sua história não sei o que tenho escutado agora nesses dias e pelo que eu escutei tantas pessoas a falarem tão bem deste homem então eu não tenho dúvida de que ele está diante de Deus que ele está na glória eterna porque esse é o nosso destino e acreditando num Cristo que deu a sua vida pela nossa salvação nós não poderemos ir para um outro lugar a não ser para o seu reino então quero dizer a Dulce e a Maria José o conselheiro José Augusto que a nossa fé nos garante isso que eles estão na vida eterna no reino de Deus muito felizes que a gente pense nisso para que a gente possa ser confortado e consolado num tempo bem menor meu abraço fraterno a todos vocês conselheira Dulce Presidente só um minutinho 30 segundos aqui é o seguinte só uma informação conselheira Nalu e nobres conselheiras procurador muita gente achando também que essa questão da do esforço do filho do presidente ali dentro é um blefe sobre a tomada do poder democrático porque no primeiro dia que acontecer aqui se fecham as portas do Mercosul se fecham as portas da União Europeia só no Mercosul o percentual que nós temos de negócios com eles já fecharia a estrutura não funcionaria quase a estrutura produtiva nacional só esses dois blocos Mercosul e União Europeia já fecharia trancava o país então muitos estão falando conselheira na Lula e eu acho que nós temos que fazer essa nota os tribunais de justiça praticamente toda a sociedade não fascista ela está se posicionando contra nós não podemos chegar a esse ponto mas muitos estão colocando que é um blefe é um blefe porque é impossível você levar uma estrutura de um país a ter essa situação nós aqui estamos meio distantes e eu não sei qual a razão dos tribunais de contas não tem acompanhado os tribunais de justiça a gente acompanha tudo na legislação mas na parte política nós acompanhamos muito embora a maioria viemos do ambiente político pouco percentual vem da área técnica eu não sei a razão mas é só isso eu acho que eu acompanho essa ideia de que a tomada do poder agora é só mais para ir colocando a sociedade brasileira na divisão que está sendo colocada é isso senhor presidente nobre dos conselheiros conselheira do Cine Benício minha amiga muito obrigado é senhor presidente também me associar às preocupações todas doutor Júzio pessoas conselheira na luta conselheira com todos conselheiros agradecer de maneira especial cada um de vocês um maneiro todas as dificuldades problemas que ele tem para cuidar todos os dias ele manda aquela mensagem tão carinhosa que é como um bálsaro na alma da gente é o nosso presidente é o comando é a Jesus é o Zé é o Valmir isso é um bálsaro assim que ajuda muito nesse momento assim é como você sente se fosse uma flecha assim que eu não viu ela veio assim te pegou assim mas assim é muito importante esse carinho de vocês e eu vou ser eternamente grata a vocês o Valmir socorreu na hora ali quando o Saiz realmente a gente pôde ver que era foi assim não tenho palavras para agradecer mas pedir a Deus que recompense que vocês tenham muita saúde com a família desejar a Jesus já falei com ela na manhã cedo falei que mesmo o Saiz tendo falecido eu fiz uma oração a Deus por ela pela vida dela do seu esposo Deus te dê muita saúde muita paz e para nossa querida Maria José eu também não sabia meu amigo José os filhos dele são pessoas maravilhosas que sempre estão lhe socorrendo como diz o falando são joias que o Zé tem eu levo meu abraço para ela meu conforto meu pedido que Deus venha confortar só ele realmente nos consegue manter o pé essas coisas quando acontecem vocês não tem uma ação da loucura como se a sua cabeça fosse o chão aí é tudo hoje até dor nos dentes aí você tem que fazer 30 milhões de exames não adianta você ter um de média tudo tem que ser particular é uma tragédia assim que atinge o universo da gente mas assim em todas essas coisas Deus tem nos fortalecido então assim recebo a minha gratidão gratidão do meu coração Valmir Zé Cristóvão Jesus Malu Polanco São João Maneiro todos 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 sem nenhuma exceção nossos procuradores a Érica todo mundo que mandou essa mensagem eu sou muito grata a você muito obrigada e muita saúde para nós todos amém amém Conselheiro José Augusto Presidente eu agradeço a oportunidade e te dizer que o ano passado uma época dessa tira a vós todos jamais imaginaríamos a situação que estamos nesse 2020 sob todas as óticas desse planeta primeiro com essa situação de saúde que inimaginável e me solidarizar com todas as famílias e essencialmente com as mais próximas como a minha amiga Dússia meu amigo Saide que eu tive oportunidade de conversar várias vezes ali no estacionamento e lá passamos eu tive a oportunidade de ter boas conversas e ver do equilíbrio eu acredito em Deus aí porque isso é aprovação e está nos testando para alguma coisa com certeza melhor e eu quero dizer que eu não sei o que será desse mundo daqui para frente depois dessa situação sob ótica de uma política econômica social enfim eu estou rezando para que isso acabe rápido que o mundo se reencontre porque essas disparidades que estão acontecendo não são no Acre nem no Brasil já falei são mundiais são mundiais e com relação a essa situação de pandemia eu tive oportunidade de a infelicidade oportunidade de passar em 74 com a meningite pedi meu pai em 24 horas um homem de 57 anos mais forte do que eu mas não era gorda era forte e enfim minha mãe jovem como a conselheira doce jovem mas com um monte de menino com um monte de responsabilidades e esse é o graças a Deus e agradeço e digo a minha amiga doce que estarei sempre à disposição monitorei acompanhei toda essa situação do meu amigo e infelizmente aconteceu o que aconteceu e esse ano só tem tido mais notícias principalmente próximos amigos como o Rodomilson como o me conheceu meu amigo Homero que essa semana também depois de 14 dias é hospitalizado no Pará veio a falecer e aí vai uma série de pessoas minha prima legítima Maria das Graças enfim aqui em Rio Branco mas para complementar como eu tinha falado com vossa excelência conselheira pessoal minha punhada estava 90 dias em sofrimento e Deus é maior porque estamos aqui minha mulher e eu muito próximo essencialmente a Maria que vocês conhecem a Paula e as minhas filhas acompanharam essa situação toda mas infelizmente uma coisa que eu fiz questão de uma certa forma não alardear conversei muito pouco mas que faz parte desse ano de 2020 que é um negócio que eu não consigo alcançar até agora sob todas as óticas eu quero agradecer a solidariedade Maria está aqui ao meu lado agradecendo a todos e enfim vamos orar para que todas as famílias tenham reação positiva com relação a essas situações de ocupação e obrigado eu sei que vai passar muito obrigado a todos em nome da minha família e um abraço forte a todos muito obrigado obrigado conselheiro obrigado a todos encerradas as comunicações e encerrada a pauta também gostaria de dizer aos senhores que após a sessão a gente pode ficar em sessão administrativa aqueles que quiserem participar podem participar será um prazer tê-los aqui na sessão administrativa após o encerramento desta sessão de pleno agradecer aqui as pessoas que sempre estão com a gente aqui para que possamos fazer essa sessão a nossa Érica da Secretaria das Sessões aqui o nosso Mário também aqui com a gente sempre com a gente o GU a Guimara Rosana está aqui também então eles que nos dão esse apoio para que nós possamos fazer toda quinta-feira a nossa sessão nós vamos hoje nós já publicamos a da sessão das câmeras então já está pronto né para botar no nosso grupo para eles analisarem já está no grupo né do grupo do nosso grupo tem uma versão para a gente aprovar a sessão das câmaras então gostaria que vossas excelências olhassem se tem alguma ministério público todos os senhores se tem alguma orientação gestão que vocês possam fazer então já está aí no grupo vocês olhem se tiver alguma orientação pode botar no grupo para poder a gente fechar para a gente botar isso em votação para começar a sessão das câmaras é muito importante para que as câmaras voltem a funcionar tá mas eu agradeço a todos senhor presidente um minutinho só por gentileza pois não conselheiro eu agradeço e vou pedir desculpa se não vou participar da sessão administrativa porque vou continuar a saga da situação que estamos passando aqui fazendo e fazer umas intervenções aí numa série de lugares aí atinentes à situação que nós passamos aí eu vou ter que sair agradeço sensibilizadamente pois não nome conselheiro fique à vontade então ficamos aqui eles agradecer a presença do nosso procurador chefe João Zido nosso conselheiro decano José Augusto conselheiro Valmir nosso vice-presidente conselheiro Malheiro nosso corregidor conselheiro Ronaldo Polanco nosso ouvidor nossa conselheira Dulcinea conselheira Nalu Maria agradecer a todos eu dou por encerrada a presente sessão e convoco uma para dia e hora regimental